Muito boa noite, pacholas e pacholas do Brasil e do mundo. Estamos aqui hoje para mais um Pachola, Papo Pachola de segunda-feira. Não, não erro. A única vez que eu errei, jovem, deixa eu te explicar. Tu não gravou todo o Papo Pachola e a gente perdeu tudo. Não, não, a única vez que eu errei... Então teve duas. Não, 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 deixa eu te explicar, a única vez que eu errei na vida... Tu não gravou a jornada esportiva. A única vez que eu errei na vida foi uma vez que eu achei que eu tinha errado. Mas eu estava errado porque eu não tinha errado. Que engraçado, meu. Não está engraçadinho. Piada bosta, né? Piada bosta! Mas então é o seguinte, gurizada. Vamos começar o programa de hoje já falando do nosso convidado, né? 9h05 da noite, 16 graus de temperatura em Canoas. 9h05 da noite não existe. O horário brasileiro é 21h05. 9h05 é fora do país, só. Se tu quiser falar 9h05 AM... Ok, tudo bem, aí pode ser 9h05. Então 21h05 do dia 16 de maio de 2016. A gente está começando mais um Papo Pachola de segunda-feira com o nosso querido amigo Rugeri Fontor, árbitro de futebol da Federação Gaúcha de Futebol. Bah, o cara vai dizer um monte de coisa pra nós hoje. Vai. Ele estava dizendo aqui já que vai dizer. Vamos apertar ele, azar. Neste exato momento, o pênalti pro Inter. Bah, já é. Não compromete, cara. Caiu ali, ó, caiu na escada. Ele caiu na escada quando ele chegou aqui. Já disse, ó, pênalti pro Inter. Mas fala aí um pouquinho de ti, Rugeri. Fala de onde é que tu conhece o Juliano Brito também. Só não fala muito, né? Porque vai que comprometa o Juliano, né? Aquela coisa toda, né, jovem? Te apresenta, fala de onde é que tu veio, do que que tu te alimenta. Aquela conversinha básica. Aham. Cara, meu nome é Rugeri Damásio Amaro da Fontoura. Mas que nome, hein, meu jovem? Que nome de tenor, né, velho? Bora, boazinha, vai, dá-lhe. Natural de Porto Alegre. Vim em Canoas, morar em Canoas em 2006. Conheci o Juliano nas noites de Canoas. Claro, na época do pagode, na época da banda. Isso aí. Na época do pagode. Aí foi uma amizade que eu tive com ele bem simples, bem séria também. Não era aquela amizade... Amizade de anos, assim, longa década. Mas não era aquela amizade interesseira. Claro, lógico. Conheci ele, a gente, né? E foi... Quase fizemos uma banda de pagode. Quase, quase. Quase. Uma semi-banda. Isso. Mas acabou não dando certo. Eu preferi ir pro estudo, trabalhar. E ele foi pro outro caminho, né? Viu, Juliano? Meu pai, ele virou árbitro de futebol no quadro de árbitros do futsal e do quadro de árbitros do Futebol 7, da Federação Golxia de Futebol 7. Aí ele me incentivou e falou, pá, cara, por que que tu não vira árbitro de futebol, que é assim, assado? E eu pensei, pá, pai, eu jogava bola, eu xingava os juízes, agora eu vou ser xingado. Sim. Ele, não, mas é assim, tu vai aprendendo, tem muita coisa que tu ouve que tu tem que deixar passar. Entra no ouvido e sai no outro. Exatamente. E aí fui indo, fiz o curso, minha primeira escala no Futebol 7 foi com ele, ele me deixou bem em casa, né? Foi bem, me ensinou bastante. Aí fui pegando gosto, fui gostando, fui gostando, ouvi muita coisa, ouvi. Chegava em casa com os ouvidos desse tamanho, né? Louco pra fazer uma besteira, mas a gente soube filtrar, trabalhar isso, né? Claro. Pra filtrar as coisas que eu ouço na beira do campo, na beira do gramado. E assim tu vai criando uma casca, né? Pra não fazer besteira, fazer o que tem que ser feito. Sim, sim, sim. Massa, e deixa eu te perguntar, como que é essa transição aí de árbitro de sete, futsal, pra campo? O que que tu acha que é a maior diferença de um pro outro? O que que mais mudou, assim, na tua carreira de árbitro? A diferença é que, como é que o campo é maior, né? Tu tem que correr mais, tu tem que estar bem preparado fisicamente. Sim. Tu tem que estar bem psicologicamente também, pelas coisas que tu ouve, pelas coisas, pelas... Tu tem que ter... A pressão é outra. A pressão é outra, a pressão é outra. A diferença do futebol sete pro campo, o futebol sete e o futsal são... É jogos mais... Bem mais aptados, é mais choque entre os jogadores. É mais choque, é mais falso. Isso. O campo é mais jogado, mais tranquilo. Isso, o campo é mais jogado. Até porque pelo espaço, né? Os jogadores têm. Sim. No futebol sete a quadra já é menor e o choque entre eles é maior. No campo, tu tem que... No sete, voltando no sete, tu também tem bastante pressão porque é mais choque entre os jogadores. Tu tem que parar mais o jogo por causa das faltas. No campo, como é maior, tu deixa mais o jogo rolar. Mas tu também cria uma casca no sete e leva algumas coisas pro campo. Importante a transição, então. Exatamente, pra tu ter umas diretrizes na hora de tomar as decisões, tomar as decisões mais corretas possíveis. Essa, pra mim, é a diferença. Sim, sim. Show de bola. Deixa eu passar pro Juliano Brito pra ele falar dos nossos anunciantes ali. Isso aí, então. O nosso papachola de hoje vai em nome da galera da Rede Leve Pizza. Telefone 5134721818, a pré-assada de canoas, aduana, máquinas de café, né? Locação de máquinas de café e refrigeração. Telefone 30623040. Print paper online. Decore LED, iluminação LED, residencial e comercial. Telefone é o 513775656. Porto Executivo e Transporte Executivo. 5133464100. Personalize brindes personalizados. Inspire mais festas criativas. Esse é o nosso papachola de hoje em nome desse nosso timaço de apoiadores e de craques. XDB, como diria um amigo meu. Show de bola. Show de bola. Ô, Mário Godoy, fala um pouquinho pra gente aí. Tu só quer chupar aí, não fala nada? Eu quero saber quem é que entupiu a porra do chimarrão, velho. Ah, jovem, eu fiz um chimarrão novo e já consegui entupir. Senhor de Deus, já. Mas já vou dar a barbada pra vocês. Essa bomba aí que não presta, eu vou trazer a bomba. Eu vou... Fogos muito pequenos, né, velho? É. Furículo. Como é? Que é? Fogo na bomba. Vamos lá. Então, buenas noites a todos aí. Pacholada louca. Twitter bombando nos últimos dias. Uma loucura. Depois da notícia que a gente passou aí pro pessoal da vinda do Barcos, né? E o pessoal todo, entre aspas, incomodando lá no Twitter, querendo saber a fonte, querendo saber... Resumindo, né, cara? Querendo saber a fonte. Bom, a fonte... Querendo saber, basicamente. A fonte a gente não vai falar. A fonte é Itati, né? Água Mineral. Fazer uma merchanzinha de graça pra eles. Sim. E a gente continua firme e forte na questão de que ele vai ver. Pois é. Realmente, pro primeiro semestre, não tem como mais, porque a CBF não liberou a janela de transação internacional. Provavelmente pro segundo semestre. Certamente pro segundo semestre. Então, gurizada medonha, nós continuamos com a posição de que o Barcos, sim, estará com o Grêmio no segundo semestre. Nosso capitão... E eu quero só falar uma coisa para os queridos amigos que deram aquela alopradinha lá no Twitter. Ah, porque você é barrigada. Ah, porque não sei o quê. Porque blá blá blá. Cara, se esse homem realmente assinar, porque ele não assinou ainda, é óbvio. Eu quero saber quem é que vai pedir desculpa lá no Twitter pra todo mundo ler. Ah, mas isso aí... Tem que pedir desculpa. Porque se a gente errar, a gente vai pedir desculpa. Simples assim, né? Não precisa pedir desculpa só. Simples assim, né? Vou dizer o seguinte, basta... Não, tem que pedir desculpa sim. A mãe ensinou que tem que pedir desculpa. Basta continuar nos seguindo lá e nos ouvindo. Ah, claro. Tirando a brincadeira, é óbvio que se não acontecer, que é uma coisa que a gente não acredita, a gente vai se retratar, vai pedir desculpa. Quem quiser dar dislike e achar que a gente fez isso só pra ganhar seguidor e ganhar curtida, rapaziada, pode dar dislike, não tem problema nenhum. A gente vai continuar na nossa batalha, aqui na nossa lida diária, pra trazer o melhor e acertar cada vez mais e errar cada vez menos, né? É isso aí. Barrigada todo mundo já deu na vida, né? Vamos continuar sendo aí de todo mundo. Lembrando que a nossa fonte tá batendo o pé lá e dizendo que vai ser contratado, então seguimos confiando na nossa fonte que nunca errou. Seguimos confiando, basicamente é isso. Nunca errou. Bom, vamos falar bastante de Grêmio hoje também, vamos falar de arbitragem, já que a gente tem um representante aqui hoje. Da classe. Da classe. E a gente tem um jogo importante no domingo, né? Que pode reservar uma surpresa boa aí pra galera. Que vai reservar uma surpresa boa pra galera. A gente já tem uma surpresa pra vocês pra domingo. Quarta-feira. Quarta-feira no Papo Pachola, a partir das 21 horas. Mais exatamente no final do programa a gente fala o que vai acontecer. Perto das 23 horas. Pra todo mundo ficar ouvindo. É óbvio, né, meu jovem? Perto das 23 horas. A gente vai ter uma... É uma bomba, né? É, uma notícia muito importante pra quem nos ouve. A gente vai tá... Digamos assim, ela é muito importante, obviamente, pra nós, né? Óbvio. Sim. Mas pra quem nos segue desde o início dessa caminhada, dessa jornada... Vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz. Então chega, né, gurizada? Vamos parar de dar spoiler aí, porque senão ninguém vai ouvir a gente quarta-feira. É, vamos ouvir, sim. Sem dúvida, vamos ouvir. Toca a ficha aí, Gabriel. Marrojeli, fala pra gente. O que que te fez ser árbitro de futebol? Se foi só o teu pai? Não sei se foi só a influência dele. Não. Mas provavelmente tem mais coisa aí, né? Por que que tu resolveu ser juiz ou árbitro de futebol? Tu já te apaixonou pela profissão ou tu já curtia e entrou de cabeça e viu que o negócio é demais e se apaixonou de vez daí? Não, antes eu, como todo brasileiro, quer ser jogador de futebol. Só que eu sou perna de pau, né? Não é tão ruim assim, você que joga uma bola é bacana. Sou meio perna de pau. Aí não tinha chance nos times. Sim. Só que todo jogador ruim quer estar no meio, né? Só jogava quando levava bola. Só quando levava bola. Aí quando a mãe chamava, tinha que levar a bola e acabava o jogo. Acabava o jogo. Era o primeiro a ser escolhido. Era o primeiro a ser escolhido pra ir no gol. Sim. Pra ir no gol. Aí, como eu sou ruim de futebol, eu gosto de estar no meio. Claro. Pra ir no meio. É, cara tá participando. É, cara tá participando. E como eu não posso jogar bola, de alguma maneira eu tenho que participar. Sim. Aí foi. Foi influência do meu pai. E como eu queria estar no meio. E essa foi a maneira que eu achei pra estar no meio. Entendi, entendi. Aí fiz o curso pela Federação Gaúcha, né? De futebol 7, primeiro. Fui gostando. Fui pegando os jogos, sendo escalado. Fui gostando, fui aprendendo. Fui ouvindo muito as pessoas mais velhas. Os árbitros, os colegas mais velhos. Sim. Até quero mandar um abraço pro senhor Mário Neto. Que esse aí também foi um dos caras que me ensinou e está me ensinando bastante. Foi isso? Fui ouvindo. Tem coisas que a gente escuta dos mais velhos que a gente pega. E tem coisas que a gente não pode pegar. Sim. Até na atuação. Olhando eles apitar, olhando a atuação deles, né? A gente foi aprendendo. Apitando. Não, apitando. Olhando, né? Estando no meio deles era o importante. Foi aí que fui gostando, fui gostando, fui gostando. Tanto é que um amigo meu do Futebol 7 me mandou fazer o curso da Federação Gaúcha de Campo. Entendi. Federação Gaúcha de Futebol. Te influenciou mais ainda. Exatamente. Quanto tempo de duração tem o curso? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Todos os dias? Não, só os sábados. Só os sábados. Seis meses de pura pressão. É mesmo? Pura pressão. Tá, mas porquê? Conta um pouquinho. Não sei se tu pode contar. Claro, claro. O que que rola no curso? É meio bop assim o negócio. É meio bop, meio bop. Tu tem... Uma, tu tem seis meses de curso. Tu precisa da tua parte física. Eles te dão treinamento físico. Eles batem bastante na tecla sobre as regras. Tem que saber regras. Árbitro de futebol tem que saber regras. Árbitro de futebol não pode errar a regra de jeito nenhum. Então o árbitro tem que estar sempre estudando. Tanto o árbitro quanto o árbitro assistente, né? Que é o famoso bandeirinha que todo mundo chama. Sim, o assistente. Tem que estudar. Durante esses seis meses aí, eles passam vídeos. Tem palestra de árbitros mais... Conceituados e tal. Conceituados. Gaciba, Anderson Daronco, Voadem. Eles ensinam... Cara, eles ensinam... Eles falam pra tu trabalhar também bastante na Varze. Sim. Porque é na Varze que tu vai pegar cancha pra poder fazer bem lá. Sim. Porque lá é o teu futuro. Mas na Varze é que tu vai pegar o... Sim. A cancha, né? Pra poder levar, pra saber levar um jogo. Pra saber... Dar uma foto, dar um cartão quando tem que dar. Porque a pressão é maior, né? Exatamente. Porque deve ser punk. Ele é meu 22 cabeça contra ti, assim. Basicamente. Sem lei, sem regra, sem nada. É meio sem lei o troço, né? Na Varze é, na Varze. Sem polícia, sem segurança. Não existe, não existe na regra, a regra 18. Mas todos os árbitros a gente fala, temos que usar a regra 18 na Varze. Regra 18 pra nós é o bom senso. Sim. Se tu for fazer o que tu faz na federação na Varze, tu não termina o jogo. Sim. Não termina. Por pressão, por torcida querendo invadir. Os próprios jogadores também. Tem muitos jogadores que não entendem. Provalescido. Isso. Exatamente. Provalescimento. Na Varze é tu tem que saber levar, ter o bom senso. Saber levar, dar o cartão quando tem que dar, segurar um pouco. E assim tu vai levar pra lá. Entendi. E certamente tu tem hoje, dentro do futebol brasileiro, ou até dentro do futebol gaúcho, um árbitro do qual tu te espelha, né? Tem, tem. Qual é o árbitro hoje que tu acha, não precisa estar em atividade, daqui a pouco seja um árbitro que parou de apitar já, qual é o árbitro que tu acha, vai, esse cara é o mais pica do apito, esse cara é o melhor de todos. Cara, o que eu me espelho hoje é o Anderson Daronco. O Daronco hoje. Sim. É o melhor árbitro do campeonato brasileiro ano passado. Ano passado. O melhor árbitro do Brasil. E ele eu me espelho nele. E qual que é a característica que tu vê nele, assim, que, pô, esse cara é bom árbitro por isso? Sei lá. Cara, na minha opinião, na minha opinião, na parte física, isso aí não tem como negar. Pô, o cara é um tanque, né, velho? Sim. É simples nego xingar o Daronco, meu. Sim. Baita de um louco, bai, eu sou jogador, eu já fico, se eu sou o Bolanho, se eu sou pequenininho, assim, eu já nem falo muito com ele, né? Ah, não aguenta cinco minutos de porrada comigo, rapaz. Eu deixo de boa, assim, ô Daronco, vai lá que tá na boa aí, vai na pita aí. Ah, uma característica dele, cara, na parte disciplinar dele. Sim. Eu acho que ele é excelente, na minha opinião. Sim, sim. Pra mim, na parte disciplinar, ele é excelente. Ele consegue levar o jogo, fazer com que os caras respeitem ele, é isso? Também, também, também. Ele dá o que os jogadores gostam, ele dá o que é. Sim. Ele dá a falta que tem que ser dada, ele não inventa as coisas. Sim, não inverte falta. Não inverte falta. Ele dá, ele viu e para. E o Kikiá, vai, vai, João, fala. E isso é muito do posicionamento dele em campo, do condicionamento físico, é tudo junto. Sim, sim. O árbitro, tu acha que ele tem que estar sempre em cima do lance ou não precisa? Não, tem que estar sempre em cima do lance. O cara que não tá em cima do lance, a gente pode considerar que ele não tá fazendo uma boa partida, vamos dizer assim, então. Porque tem árbitros que tu vê que, porra, rolou um lance, tinha um pênalti, um lance duvidoso que poderia ser dado um pênalti dentro da área. E, às vezes, o cara tá lá no intermediário, tu viu, o cara não tá perto do lance, entendeu? Então, o cara tá mal posicionado. Tá mal posicionado, vamos dizer que tá posicionado. Só que também a gente tem os auxílios dos assistentes. Ele não precisa estar sempre em cima, então. Precisa estar em cima. O ideal seria? O ideal seria. O ideal seria. Mas tu não consegue estar sempre, teoricamente? Não, sempre a gente nunca consegue. Até porque a gente treina, faz, a gente treina durante a semana, né, a parte física, pra poder estar sempre em cima do lance. Só que, claro, todas as vezes, digamos, 90, 90, 80 minutos no segundo tempo. Falta 10 minutos pra terminar. Sim. Me botam, vou dar um exemplo até do Grêmio aqui de vocês, o que jogava no Grêmio aqui, o Paulinho. Sim, correria total. É, correria total. Botam ele pra jogar e o jogo, como o futebol evoluiu, tá muito mais rápido. A parte física dos jogadores tá acima do normal. Os caras são atletas hoje, né, não é jogador de bola, né. Então, digamos, botam o Paulinho pra correr e a gente vai ter que se desgastar muito mais do que a gente já tava se desgastando durante o jogo. Sim. Pra poder estar, porque certamente a bola vai nele, vão lançar pra ele, ele vai correr e nós vamos ter que correr também pra estar em cima dele. São vários piques durante o jogo, né. E como é que é pra ti ver o jogo, deve ser uma coisa muito louca, assim, né, tu tá dentro do gramado e tu vê o jogo totalmente de fora, assim. Do outro lado, mano. É, tu é um torcedor, não digo um torcedor porque tu é um profissional, né, mas eu digo assim, tu é um cara que tá apreciando o jogo de futebol e tá apitando ao mesmo tempo, comandando o espetáculo, né, é assim que a gente fala. E deve ser muito louco, né, cara. Pô, tu vê lançar o cara lá na ponta e tá ali dentro vendo, entendeu. Deve ser legal, assim, né. É, uma sensação boa, tu tá vendo, tá ali, tá poder participar do jogo, poder tá participando do jogo. Cara, tu vê o que eles falam, tem muita coisa que eles falam que tu tem que, sabe, tem que entrar no ouvido e sair no outro, mas tem muitas coisas também que eles falam que, bah, isso aí é legal o que ele falou pro outro jogador. Sim. Digamos, uma entrada, uma falta que fizeram, às vezes eu, que nem eu já ouvi uma vez, pô, caramba, se eu não tiro a perna, tu quebra a minha perna, cara. Sim. E ele, o outro, bah, não, desculpa, descumprimento, tudo, mas tem jogadores também que não se dão um com o outro, aí a gente tem que saber levar esses jogadores. Pois é, isso aí deve ser muito massa, né, mano. Tem que saber levar, tá vendo eles, tá vendo eles brabo, um time tá perdendo e o que tá perdendo tá batendo, ou tá querendo jogar e o que tá ganhando tá batendo, não deixando o outro time jogar, é, tem que saber levar, tem que ter o jogo de cintura. E tem jogo que provavelmente tu deve sentir que a pressão entre os dois times é forte antes de começar o jogo já, né, que o bicho vai pegar, né. Até mesmo na escala, né, na escala, quando escalam nós, ou na segunda-feira, ou na quinta-feira, tu já fica sabendo que é um, pode ser um clássico, ah, esse jogo é difícil, esse jogo, um time precisa ganhar, até porque tu acompanha o futebol, né, não, 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 esse time precisa ganhar, esse time pode empatar, esse time não pode perder, um time não pode perder, o outro time precisa ganhar, e aí vai ser uma guerra dentro do campo. E tu já estuda o jogo antes, tu já pega a escalação dos caras antes, pra saber a característica de, ah, esse cara aqui é o cara que vai querer apitar o jogo, esse cara aqui eu vou ter que saber conduzir esse cara. Sim, sim, até os próprios colegas, né, os colegas já rolam no zap zap, a gente começa a conversar, falar, olha, o cara, aquele fulano, ele gosta de bater, o fulano gosta de conversar, ele gosta de... Influenciar o juiz. Exatamente, não, não é nem influenciar o juiz, é chamar o, chamar o, a torcida contra, botar a torcida contra o juiz, botar o time dele contra o juiz, porque a maioria das vezes, o time que perde a culpa é do juiz. É da arbitragem, é foda. A arbitragem, exatamente, a culpa é da arbitragem, não tem. Tem uma, fala, fala, Jando. E rola aquela coisa assim, claro, não tô querendo comprometer nem nada, longe disso, rola aquele boato assim, Bah, olha, ofereceram tanto pro fulano, pro árbitro, Bah, ofereceram tanto pro não sei quem. Ou se tu já soube de algum caso, não precisa dizer nomes, é óbvio, mas tu já soube de algum caso e o que realmente aconteceu, o cara ganhou uma grana, influenciou, rola esse jabá aí, vamos dizer assim. Até hoje eu não tô sabendo de nada, assim, desse que... Mas eu acho que já ofereceram, não pra mim, mas já ofereceram pra colegas. Deve ter acontecido já, óbvio. Aí eu já não posso afirmar, mas já ofereceram já, a gente tem boatos. Durante o curso também eles falam bastante sobre isso. De ética na profissão e tal. De ética, exatamente. Geralmente o dirigente chega e oferece uma grana, acontece. Sim, acontece, acontece. Só que, digamos, a pessoa pega, amanhã todo mundo tá sabendo. Sim, óbvio. E aí a tua carreira acaba ali. Sim, sim. Aí tu tá almejando um, digamos, ser CBF, ser um escudo da CBF, um escudo da FIFA. Sim. Pé, esquece. Já era. Tu já não é mais escalado. Sim. Tu já, os teus colegas já começam a te olhar meio todo. Porque tu tá queimando toda uma classe, né? Exatamente. Tá representando. É. Não tá só se queimando. Tá queimando todos os teus colegas. E certamente a maioria dos árbitros eles têm uma segunda profissão, né? Sim, sim. Ou são árbitros como segunda profissão, né? Então, certamente isso não é uma coisa que tu faça só porque tu precisa de dinheiro. E tu faz porque tu gosta. Sim. Tu quer estar ali, né? Tu sente bem no campo de futebol. Como tu falou, né? Ah, não pude ser jogador, então pô, eu quero ser árbitro. Exatamente. Dentro da tua profissão de árbitro, hoje já pode dizer que tu é um profissional da arbitragem. Qual é o cara assim que representa... O cara não, aí ficou forte. Qual é a característica, então, que o árbitro não pode ter? A característica que o árbitro não pode ter? Qual é o árbitro... Não precisa falar o nome, mas fala assim, ó... Putz, esse cara não tem como curtir ele apitando porque o cara não sabe fazer tal coisa. O cara é... Sei lá, é fraco. Não tem pulso firme. Não tem pulso firme. O cara não tá em cima do lance. Qual que é a maior falha de um árbitro no teu... Numa partida? A maior falha de um árbitro, pra mim, é o... É não respeitar os atletas. E assim, como tu quer ter respeito, tem que respeitar. A maior falha de um árbitro é xingar o atleta. O atleta vem falar alguma coisa pra ti. Não te xingando, não te ofendendo. Sim. E o árbitro já soltar, digamos, já vem com quatro pedras na mão. Sim. E tu é de falar, sim, com o jogador ou tu prefere... Não, não fala comigo, porque tem dos dois tipos, né? Sim, tem árbitro, sim. Nem conversa comigo. É. Não, eu sou mais de conversar com os atletas, conversar. Sim. Ô, vai com o carro. Ô, segura, tá muito... É a segunda tua, a terceira tu vai. Sim. Tu vai que ti. Sim, vai tomar o amarelo. É o amarelo. Fazer aquela famosa do um, dois, três, quatro e dar o amarelo. O cara tá com a sequência de falta. É, isso aí é... O futebol também é uma terapia, né? Lógico que é. Porque tu tá lidando com 22 atletas. 22... Um tá sentindo uma coisa, o outro tá sentindo outra. Sim. O outro quer ganhar, o outro quer brigar. Sim. E tem muito time também, tem muitos jogadores que... Que jogaram no... Jogaram no tal clube. E na... 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 Depois se transferiu pro outro clube e vai jogar contra esse clube dele. Sim, sim. Ele já vai... Já vai com uma... Uma... Uma motivação, uma vontade. De... Bah, vou querer mostrar. Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Porque... É... É uma série de fatores, assim. A gente não sabe o que eles estão sentindo. Mas a gente vê só no jeito deles se portarem dentro de campo. Deles falarem com os companheiros deles. Sim. Deles... Tu já vê no... Nas atitudes do cara. Exatamente. O que o cara vai querer, né? Exatamente. Exatamente. É, certamente dentro do campo ele deve rolar muita conversinha paralela, né, meu? Certo. Certo. E como é que foi a tua experiência? Tu teve teu primeiro jogo pela federação, né? Foi no sábado agora. Foi São José e Grêmio. Eu vi que tu colocou no Facebook. Como é que foi, cara? Teve teu primeiro jogo, assim, pela federação. Como é que foi receber a notícia? Como é que foi a preparação pro jogo? Com os teus companheiros ali, né? Sim. Os auxiliares e tal. Como é que foi toda... Cara, eu... Eu tava na faculdade. Na Ubra. E eu tô na biblioteca lá. E era quinta-feira. E quinta-feira é o dia da escala. Daí saiu a escala no meu nome lá. O jogo... Foi o jogo no CT ali dourado. A linha dourada do sul. Grêmio e São José. Cara, é um clássico. É um clássico. Por ali já me botaram no... Pra ver mesmo se eu vou segurar. Um jogo infantil. E no infantil o bicho pega. Já é tido como clássico esse jogo. Entre eles é um jogo pegado. É um grenal, assim. É praticamente um grenal. Porque, digamos... Uns querem estar no lugar dos outros, né? Em termos de clube, até. Cara, o sentimento... Eu vi a... Meu nome na escala. A primeira coisa foi falar com a minha esposa, né? Que é ela que me acompanha. Ela que me... Que legal. Tá sempre me dando força. A segunda, preparação, cara. Preparação, olha... Eu tava tão nervoso. Tava tão nervoso. Uma porque tu tá lidando com um jogo de um time da dupla, né? E isso aí vai muita gente olhar do Grêmio, né? No caso, do jogo da dupla. E daí... Eu já comecei a tentar ficar calmo. Tentar me acalmar pela ansiedade. Que eu queria começar. Queria apitar o meu primeiro jogo. Na sexta-feira... A gente tem... Nós, da equipe da arbitragem... Entrei em contato com eles, pra... É, tu tem que fazer esse contato porque tu é o árbitro. Isso, o árbitro principal. Não, sim. O árbitro tem que entrar em contato com os seus assiliares. Isso aí. Marcar data, horário, saída... Pra chegar lá duas horas antes do jogo. Pra poder sentir o clima. Pra poder olhar as goleiras. Fazer a vistoria no campo. Depois... Volta pro vestiário. Se farda. Né? Conversa com os seus assiliares. Como... A gente faz um... Uma... Um plano de jogo. Né? Pra nada... Pra nada... Dá errado pra nós. Pra poder conduzir o jogo da maneira... Melhor possível. Até porque o jogo é filmado, né? É. Os jogos são filmados já desde... Desde o infantil. E tu guarda pra ti? Tem como guardar esse jogo? Não, não... Não, até então... Não tem nada a ver. Não, não, não... É, acho que é o... Eu não sei se foi a... Alguma pessoa do São José ou do Grêmio que filmou. Que filmou o jogo. E eles mandam pra federação, né? Até porque pra... Caso acontece alguma coisa... Algum erro, alguma coisa pra entrar com uma reclamação. Exatamente. Pra entrar com um recurso. E é bem como o futebol profissional. É tu... Os dois bandeirinhas e o juiz reserva. Não, no infantil não tem quarto árbitro. Tem um delegado da partida. Todos os jogos tem delegado. Que esse aí é um representante da federação. Que esse aí é o que vai estar nos auxiliando do jogo. Que é também legal pra ti esse cara estar te vendo, né? Exatamente. Legal. É uma vitrine, né? É uma vitrine, né? Assim como tem a vitrine pros jogadores, tem a vitrine do árbitro. E tu almeja, assim, quais são os próximos passos agora? Como é que funciona? Tem sempre sorteio. Qual é o campeonato que tá sendo disputado agora? E se tem algum planejamento pra daqui a pouco... Ou se tu almeja daqui a pouco tá em mais algumas escalas? Se rola algum boato? Tipo, ah, eu acho que eu vou sair pra tal escala ou não. Eles escolhem a sorteio? Como é que é? Não, na nossa categoria, lá na federação, os árbitros são divididos em classes. Os letra C, os letra B e os letra A. Os letra A trabalham num gauchão. Trabalham na vitrine, na televisão. Série A. Isso, série A. Os letra B, eles apritam a divisão de acesso. Terceiro na gaúcha, juniores. Isso tudo gauchão, estado A. Os letra C, nós apritamos, criamos o soletra C, como informei agora. Tem um gauchão infantil, gauchão juvenil A, juvenil B. Depois sobe o juniores e assim vai indo. As juniores aí, terceiro na divisão de acesso, série A do campeonato gaúcho. Isso, exatamente. E quanto tempo tu acha que um árbitro que chega numa série A de campeonato gaúcho precisa? Ou vai depender da sua qualidade, de repente, pra poder virar um cara que vai pintar um brasileirão, entrar pro quadro da CBF? Depende da tua qualidade? Depende do que pro cara? Tempo de experiência? Não, árbitro também tem sorte, né? Árbitro também tem sorte. Tem que ter. Não basta ter só competência. O árbitro, ele tem que ser bom, tem que ser firme no que ele faz, tem que ser ético. Também muito no que ele faz. Não, árbitro, que tem muito árbitro também, sim, né? Vamos ser honestos também. Tem árbitro puxa saco, às vezes. Sempre tem. Em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer serviço, tem isso daí. Que faz alguma coisa. Só que na federação não tem isso aí. Na federação eles escalam pela tua qualidade. Pela tua qualidade. Tu vai bem no jogo, tu até pode pegar mais escalas do que os outros que tu escolheram. Mas se tu vai mal no jogo, tu pega gancho. Pega gancho, pega... Eles te chamam na federação, passam o vídeo do teu jogo, te mostram os teus erros, até porque é pra tu melhorar, né? Isso faz parte do processo do árbitro. De aprendizado. De aprendizado também. Então, pô, teu começo foi promissor, então de cara já te colocaram numa fogueira aí na classe. Legal, né, cara? Sinal que tá sendo bem visto lá, né? E foi bem como é que foi o jogo, não teve nada de erro, graças a Deus. Foi tudo, jogo tranquilo. Coloquei a chinela e cantou no segundo tempo, legal ali, tu disse, né? É, não, é. Primeiro tempo do jogo. Expulsou alguém ou não? Expulsei, expulsei. Teve expulsão. Agorizadinha, 15 anos e... Tu viu só? Butina pegando já. Butina pegando. Eles podiam ensinar pro... E outra coisa, né, cara? Não pega ninguém, né? Agora, a agorizada de 15 anos de hoje em dia... Ah, são tudo uns homens, né, meu? Você tava dizendo o goleiro do Grêmio, que parece o caso do Corinthians. Porra, 1,80 e 90, por aí. 1,95, velho. Puta que pariu, 15 anos, bata, louco. Coitado dos pais que comem um guri desse, meu. Ah, no meu tempo de 15 anos, o mais alto tinha 1,74. Verdade. Pô, tinha que pegar esse time do Grêmio aí, que ele disse que deu porrar no segundo tempo e mandar jogar lá na arena, mostrar pro Roger, ó. A agorizada, como é que morde, como é que joga, ó. Tomar e comparar de apontar o dedinho pro céu, o Juliano também, quando faz o gol, né? É. A agorizada de hoje em dia, eles tão muito evoluídos, né, cara? Ah, eles tão com muita força. 15 anos, tu olha assim, tu... Daqui a pouco o cara tá com barba na cara, tipo o Gabriel com 2 anos de idade tinha barba na cara, já. Ele nasceu já com barba na cara. Ele não cresceu, mas nasceu com barba já, né? Um bigodinho de gato. Um bigodinho de carroceiro. É. A agorizada tá muito evoluída, né, cara? E hoje em dia, eu não sei como é que tá a categoria de base hoje, mas eu imagino que tem um trabalho físico muito forte e musculação, né? Exatamente, exatamente. Eu joguei, pá, muitos anos atrás, né, cara, 92, se não me engano, 93, eu joguei no Grêmio. Era futebol de areia, na real, né? E o Mário já tinha... Jogava na frente do Barra lá, sabe lá, o Barra? O Barra, o Cristal, o Cristal. Ainda é lá, né? Só que lá não tinha grama, agora já tem grama. Cara, precário total, que eu lembro, assim, muito precário. Era areia no meio do campo e grama nas laterais. Então, e era assim, tu jogava a bola, fazia um treininho e ia embora pra casa, né? Era no talento mesmo, né? O gurizão que se destacava ali, já puxava, já levava lá pro suplementar do Olímpico, cara. Hoje é no padrinhamento, o negócio. É, hoje também tem muito do talento, né, cara? Mas hoje tu consegue moldar um jogador, né? O cara é um atleta. Consegue moldar um jogador, né? Se o cara é um atleta, que tem um excelente condicionamento físico, tu é jogador hoje. É, bem dizer, né? Eu acho que sim, velho. Bem dizer. Porque o que tu vê de cara aí, que tu vê que tem uma puta condição física, mas... Tosqueira é a palavra, né? Tosco, né, velho? Tem que tá cheio de cara assim. Então tu imagina, né? Então tu imagina, né, cara? Tu pega 14, 15 anos, bá, um zome, né? Um e 80, um e 78. Bá, pega um volante, um guri, um volante aí. Bá, o cara é um monstro, né, meu? É um baita louco, né? É verdade. E cara, e como é que funciona assim? Existe alguma categoria de puridade, segmentar a puridade pra arbitragem? Tipo, ah, árbitro infantil, árbitro júnior, existe isso ou não? Não. Não, não tem isso aí. Nós somos classificados por A, B e C. A, B e C. Essa é a única classificação. E tem idade? Tipo assim, com 18 anos eu posso fazer o curso e quero ser árbitro de futebol, é isso? Pode, com 18 anos eu já posso fazer o curso. E tu acha que tu começou muito tarde ou um pouquinho tarde só, ou não começou tarde? Olha, eu acho que eu tô com 25 anos, fiz o curso com 24, né, no caso, no passado. Eu acho que eu tô numa idade boa, boa pra poder subir. Aqui no Sul, na Federação Gaúcha aqui, pra tu poder virar CBF é até os 34 anos. Depois, 34 não vira mais. Não vira mais. E tô com 25, falta 9 anos. Ah, tem 9 anos ainda pra... 9 anos pra batalha, exatamente. Pô, se Deus quiser vai estar daqui a pouco aí, uns 4, 5 anos, já tá habitando aí um... Um chape... Chapecoense, Guilherme, um campeonato brasileiro. Ah, se eu tiver que xingar, eu vou xingar. Já vou te avisando, beleza? Vamos xingar, nós vamos estar lá na arena, a gente vai se encontrar. É o seguinte, ô meu, tu te liga hoje, nós vamos te dar o toque. Tu te liga que eu sei de tu mora, rapaz, tu mora em ganhão. Show de bola. Já passamos aqui... Ah, e a questão é isso que eu ia te perguntar. Em relação ao time, o que que faz? Não vai dizer teu time, eu sei que não pode ser como tu vai falar. Até porque a gente não quer que tu fale aqui, né? Pra preservar tua identidade profissional e tal. Mas a maioria dos teus colegas, assim como tu falou aqui quando chegou, né? Tu acaba não torcendo mais, realmente tu perde mesmo aquela paixão que tu tem pelo clube. O que que faz tu perder essa paixão que tem pelo clube, do coração? Cara, é... É um lance tão profissional, assim, tu quer encarar de uma forma tão profissional, tu quer levar aquilo ali como teu trabalho pro resto da tua vida que tu acaba realmente não... Deixando de lado. Deixando de lado. É. E tu não torce nem um pouco, assim, tipo, ah, foi campeão, bah, adorei, vou vibrar, não, não. É indiferente. O cara não, 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 não tem mais aquele sentimento que a gente tinha, assim, não, não tem mais. No curso, assim, tu vê, tu vê, até nos jogos, tu vê que não, não, tu tá ali pra apitar o jogo, pra fazer o jogo acontecer, pra iniciar e pra terminar o jogo. Tu tá tão concentrado e que tu não dá nem tempo de tu querer puxar pra algum lado. Não, não, não tem nem como mais, porque tá cheio de câmera agora, qualquer lugar que tu vai tem alguém filmando, não, não... Tem aquela coisa de falar com a mão na boca, assim, que o jogador faz, né, hoje, né, pra não poder... Até leitura labial os caras tão fazendo, né, então é complicado. Não dá muita bola, assim, pra isso, tá lá pelo teu profissional mesmo, nem tu falou, é aquilo que tu quer pra tua vida, ainda mais agora que aumentou a idade, agora é 50 anos, né, no ano dos 45. Ah, pode apitar até os 50. Até os 50. Olha só, que show de bola. Até a gente vê o árbitro aqui, ele tem uma barriguinha, ele tem uma caninha de nego velho já, o Heber Roberto Lopes. Heber, aham. Porque lá tem uma cara de nego velho, meu. Tem. Uma cara de 50 anos, aquele velho lá, meio barrigudo já, e ele apita legal até, né. Sim, é, ele é meio caseiro, só, eu acho ele meio caseiro demais. Mas eu não, a gente sempre diz, ah, não, mas o Heber, quando apita o jogo do Grêmio, ele sempre ferra o Grêmio. Sabe o que que eu acho, cara, do Heber? Eu não acho ele um árbitro, eu acho que ele aplica a regra à risca até, eu acho. Sabe o que que eu acho do Heber? Eu acho que ele quer aparecer mais que o jogo. Ah, isso sim. Tá, e isso não, na minha opinião, não é bom, e essa é uma pergunta que eu tenho pro... pro Ruggeri. Esqueci o nome do cara aqui, xarope. O árbitro italiano, cara. Pois é. Ruggeri, tu não acha, eu não sei, essa é a minha opinião. O, porque tem essa máxima, né, que o bom árbitro é aquele que passa despercebido pelo jogo. Exatamente. Tu acha isso também? Acho. É. Acho, acho. Tu acha que o árbitro não pode ser o, o, chamar atenção dentro de um jogo de futebol? É isso? Não, até porque o, o nosso, o nosso trabalho não é esse, né. Pra estela já tem os jogadores, né, os próprios jogadores, os estrelas dos times. Sim. Nós, a gente tem que ir lá, fazer o nosso trabalho, terminar o jogo bem, fazer o, acertar, tentar acertar o máximo possível. Sim. Porque todos nós somos humanos, né. Claro, claro. Acertar o máximo possível. Não, tu, eu e tu somos, o Juliano não é muito. Mas, mas é uma, uma outra questão. Eu não sou, então, beleza. Tô ouvindo, viu. O Maicon também do Grêmio, disse que é desumano jogar duas vezes na semana. Ah, que tadinho. Tadinho do Maicon. Né, complicado. Mas, mas tem, mas tem uns, uns, uns árbitros aí que são meio estrelinha, não tem? Tu não acha que tem? Tem, 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 tem. Eu acho que o Weber é um desses caras. Tem muitos árbitros. Eu acho que o Weber é muito fanfarrão. Ah, isso sim. Eu acho que ele é muito de, sei lá, querer aparecer, fazer gestinho. Até no próprio gestual dele todo, né, quando vai dar um cartão moreno, aquela coisa. Sim. Sabe, endurece o bracinho. Toda uma questão. É tipo, ele é praticamente o Margarida de hoje em dia. A diferença foi engraçado, cara. A diferença é que ele não é assumido, né, jovem? É, o Fábio tava, não, mas o Fábio tava contando uma história, velho, do Weber, tava contando o seguinte, que ele tava num jogo do Grêmio, até um jogo que parou por causa da luz, que andou apagando o refletor da areia e tal, e o Fábio falou que tava no jogo e que um cara do lado dele gritava assim, o Weber tava na beira, assim, no gramado, e o cara gritava eu te conheço, hein, eu te conheço, né, de hoje. Lá do navio, lá do cruzeiro que a gente fez, ele olhava pro cara e virava pro lado numa vergonha. Que que é, hein? E aí tu sabe que é aquele cruzeirinho que tem, né, tá ligado, né? Tem o Gaiola das Loucas, e o lance meio, né, tenebroso. Que loucura. É, mas o Weber, eu acho ele meio espalhafatoso, e tem um outro que é espalhafatoso, que é um magrão alto. Ah, é o Juliano Bozano, não é? Não, não, não. Como é que é o nome dele, cara? Aquele que o Luxemburgo xingou ele, não é? Falou assim, esse cara é viado, o cara tá me cuidando. Ah, esse aí. Mas esse aí é? Não me lembro o nome dele. Ricardo Marques de Souza, não é? É esse, né? Esse cara também é meio estranho. Mas esse, se não é, ele tá com toda a papelada no cartório, já prontinha, já. Tem todas as ferramentas, né? Toda, toda as ferramentas. Não usa de preguiçoso, tu acha? Não, não, o cara é muito. O Luxemburgo falou, né, ele perdeu um clássico em São Paulo. Eu lembro disso. Ele disse, não, o cara queria namorar comigo, querendo me dar um beijo, porque não para de me cuidar. Luxemburgo é um sarro, né? É bem engraçado. Tem, tem uma segura. Aqui quem fala essas besteiras são nós, tá, jovem? Nós somos nós. Tu só ouve, esse tipo de coisa aí tu pode só ouvir, não tem problema. Mas tem um monte, mas hoje em dia, cara, eu concordo com o Rogério. Eu acho que o Daron, que é um bom árbitro, apesar daquele Grenal, que aconteceu aquele incidente com o Bolan, eu acho que ele errou. De repente, não porque ele tava comprado, alguma coisa assim, eu acho que ele não viu mesmo o lance. Tava de longe, foi um lance difícil de ver mesmo. Nós não vimos o lance antes de ver de novo. Isso, é verdade. Eu acho que o auxiliar dele, que tava bem próximo. Mas depois de ver, eu tenho uma opinião diferente da tua, eu tenho uma opinião diferente da tua, o Juliano acha que não foi um lance de banditismo do jogador do Inter, do Willian. Ele foi imprudente. Ele foi imprudente pro Juliano. Pra mim, ele foi bandido. A partir do momento que eu levanto o braço acima do ombro do jogador, eu acho que tu tá assumindo o risco de machucar o cara. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre esse lance. Tu pode tranquilamente dar a tua opinião sobre esse lance. Mas, pra mim, o cara foi pra machucar o jogador do Grêmio. Não foi, cara. Não mediu o lance. Não sei o que tu acha, Roderick. É, ergueu o braço acima do ombro, já não tá se protegendo do quê? Pois é. Essa é a pergunta. Já começa por aí. Ele tá se protegendo do quê? Levantando o braço acima do ombro. Com a parte do cotovelo, nem com a mão. E outra, né? O Bolanhos tá visando só a bola, né? Sim. Não, o Bolanhos vai no corpo do cara. Em um momento do lance, o Bolanhos olha pro lado pra ver onde tá o Willian, né? E o Willian já chega ali e ele foi muito maldoso naquilo. O pior de tudo é que o Bolanhos vem em alta velocidade e o Bolanhos vai pra dar no corpo do Willian. E o Willian dá aquele tranco ainda, né? Tu bate numa parede com uma ponta. É só tu fazer... É física, né? É só tu fazer a velocidade do Bolanhos vezes a velocidade do Willian, tu já vê a pancada que o cara tomou. A pancada que foi. Por isso o cara quebrou em dois lugares. Mais 10 centímetros pra cima, ele podia ter morrido, né? Foi o que o Médio falou, né? O Márcio Bolzoni falou. O cara podia ter... Uma baita porrada. Se ele tomasse na fonte aquela porrada, ele podia ter morrido no campo. E esse tipo de lance aqui, tu acha que de repente mais pra frente poderia entrar um recurso de TV no futebol? Porque esse tipo de lance é assim, eu acho que se o árbitro vê depois... O Daronco deve ter visto o lance, depois ele deve ter pensado, pô, se eu tivesse visto eu teria expulsado, cara. Eu acho que ele deve ter pensado isso, né? Tu acha que mais pra frente seria um recurso interessante, existir esse recurso de TV. Que nem o futebol americano. Cara, que nem no futebol americano hoje, né? Um lance duvidoso, a bem da verdade, não é nem o juiz que pede, né? É o técnico do time que pede a dúvida, né? E eles vão pro TP pra assistir o replay e, tipo, no gramado tem... 200 câmeras, né? Torcida. É possível eles não terem uma decisão, né? Aí basta a interpretação do juiz, dos árbitros, aí são, se não me engano, seis árbitros, se não me engano. E eles debatem ali e dão um resultado na hora, inclusive no estádio. Eles têm microfone e falam o porquê que eles estão dando a falta, não estão dando a falta, enfim. Eu acompanho já o futebol americano há uns 3, 4 anos. Demorei muito tempo pra entender, porque é muita regra, é muita coisa. Mas é um esporte, cara, que é muito difícil haver um erro, muito difícil. Olha, eu em 4 anos que eu tô assistindo, eu não vi nenhum erro assim. É justo, né, cara? É justo. Grave. E na minha opinião, de torcedor, e aqui agora se tratando da rádio, eu acho que pra vocês, árbitros, a questão do TP ajudaria muito, cara. Muito, muito. Diminuiria muitos erros. Tu tira um peso das costas do árbitro. Porque é muito difícil, a gente aqui, na televisão, já dá dúvida. Cara, imagina tu num lance de impedimento, em que o teu bandeira não consegue decidir o que que é. É um lance muito duvidoso, os caras fazem o gol e tu tá atrás do lance, porque tu tá atrás, né? É humanamente impossível o cara acertar. É. Humanamente impossível, né? Várias vezes os juízes acertaram, porque, pô, o cara deve ter um lance muito ajustado. Muita sorte, né, cara? Mas quando o juiz mata no peito, tipo assim, o bandeira dá, dá um impedimento, o juiz diz que não foi um impedimento. Quando o juiz mata no peito, tu acha que ele conseguiu realmente ver mesmo, pela experiência que o árbitro tem, ver atrás do lance que o cara não tá impedido, ou ele vai no peitaço? Ele vai no chute? É, esse lance é mais, cara, não é o chute, a gente confia, porque, como eu te falei, a gente faz um plano de trabalho antes dos jogos, né, no caso, a gente conversa bastante com os assistentes, eles falam, eles perguntam alguma dúvida, como a gente gostaria de trabalhar com eles, e a gente tem essa, muito de confiar. Se deu, bom, tô contigo. Vocês usam ponto já? Usamos, podemos usar, quem tem, digamos, na Serie A do Galchão, eles dão, no infantil, no junior, nas divisões amadoras, no caso, aí se o árbitro tiver... Pode tu ter o teu impedimento. Exatamente, mas a... Então a FGF não dá pra vocês isso, vocês têm que ter, vocês têm que comprar. Isso, nas divisões de base. Entendi. No momento que é apertar um jogo profissional, aí eles dão. Sim, sim. A Thaís Dutra tá falando aqui, ó, e o que dizer do Djalma Beltrame, fanfarrão da Batalha dos Aflitos? Ô meu, aquele cara deve ter tomado a maior pressão da vida dele. O Galato falou pra nós, lembra? Sim. No final do jogo, ele deu 15 minutos de acréscimo, com oito, o Sandro e o Goiânia já estavam nele assim, ó, acabou, deu, acabou o jogo, vamos terminar que acabou dele, tá, Sandro, já vou acabar. E ele é apavorado, velho. O Sandro e o Goiânia falou que ele tava apavorado de medo. Porque o estádio dos caras, os caras ameaçando invadir, querendo quebrar tudo, e o cara roubou um pênalti, né? Aí ele leva um gol ainda depois. Dois pênaltis, joga. Dois pênaltis, quatro a menos em campo, e o Caio Grêmio fala e faz um gol ainda, e o árbitro tá apavorado, né, velho? Porque a torcida queria quebrar tudo, imagina. E ninguém mais ouviu falar dele, né? É verdade. A Thaís Dutra tá falando que ele não apitou mais depois desse jogo. Acho que sim, velho. Ele apitou a segunda divisão, apitou a segunda divisão, continuou apitando a segunda, né? Mas, ô meu... Ele parecia o Boça, né? Naquela franjinha assim, um queixinho, né? Ô meu, esse cara deve ter tomado a maior pressão da vida dele naquele jogo. Ah, cara, olha, é um jogo inesquecível, velho. Porque assim, ó, o Grêmio, o cara, não caiu nesse ano, não continuou na segunda divisão nesse ano, porque o Sandro Goiânia segurou naquele dia o Patrício, que o Patrício ia incendiar ele, ia dar uma bocha na cara dele. O Patrício falou que ia dar um soco, o Golato falou pra nós. O Patrício queria dar um soco na cara dele, o Sandro Goiânia segurou. Até porque não foi pênalti, né, cara? O Lance não foi pênalti. Sim, isso ok. O Nunes tá com as duas mãos pra trás e a bola pega no ombro dele. No ombro do cara, ali no cotovelo. O Patrício faz assim, ó, e dá aquele peitasse, querendo dar uma bocha, sabe? Sim, ele dá o peitasse pra não soquear o cara. Não soquear o cara, né? Porque... Fumou aquele jogo, meu. Tu já chegou a ver, ou tu já foi agredido por algum jogador? Ainda não, mas o calor... Ainda não é bom. Ainda não. Ainda não, mas vai rolar. Mas um calor daqui, eles já... Todos os árbitros passaram, né? Sim. Os caras te cercar, assim, de 4, 5, 6. Sim, sim, sim. Isso aí rola, rola direto, tá? E qual é a instrução que dão pra tu sair do bolo, pra tu... Não. Tipo, a gente encostou em título, ó, vou dar vermelho, que daí é agressão. Como é que é esse... Tem diferença, né? Da Varsa pra Federação, né? Federação, tu tem policiamento, tu tem todo um suporte pra te defender. Até essa do Jaume do Trame, na minha opinião, na época, né? Ele demorou muito pra chamar o policiamento. Sim. Que ficaram... Os jogadores do Grêmio ficaram com ele pra lá e pra cá uns 4, 5 minutos. Sim. Se não mais. Não lembro. Nessa hora, ele já devia ter chamado o policiamento pra acalmar os anos, né? E aí, poder voltar o partido. Mas... Esse caso de depressão aí, já, já. Sim. A gente toma. Faz parte do processo que tu tem de melhorar o cimento pra trás. Tá, e aí, na Varsa, lá, não tem nada pra te ajudar. Não tem polícia, não tem nada. E aí? Tem que ir no amor. Tem que ir no amor. Tem que ir conversando com os caras e tentando desmontar. Regra 18, né? O bom senso. Tem que ir no bom senso. Aí que vem o bom senso que eu falei pra vocês. Quem tem cu tem medo, né, meu? E olha aí, cara. E olha aí, que bacana, ó. É que na Varsa não tem choro, né, meu? Recado do Mário Neto, que tava mandando um abraço pra ele antes, né? Botou assim, ó, parabéns pra entrevista com o Rogério. Assistiu o trabalho dele no sábado, no jogo entre Grêmio e São José. E ele e os auxiliares realizaram um ótimo trabalho. Quem é o Mário Neto, Rogério? Mário Neto, esse cara é da Federação de Futebol 7. Esse que tu falou que te motivou a virar árbitro de campo. Que te ensina, que te passa bastante coisa, experiência. Ele me ensina bastante, me passa a experiência dele. Quantos anos ele tem? Olha, ele deve estar próximo dos 50, se não é 50. Um abração pra ele, obrigado pela audiência e pela escuta. Obrigadão, Mário Neto. Já foi no CBF, no futsal. Bonito o nome do rapaz ali. Mário Neto. Bom nome, bom nome. O Mário, que é Mário Júnior. Deve ter mais dois, né? Mário Neto. É, é isso aí. É muito Mário, meu. O teu pai é teu, é ele. Aí Mário Neto deve ter um outro Mário também. Nós vamos dominar o mundo, rapaz. Mário Sobrinho. Não, ele é um cara que me passa bastante confiança. Me acalma no momento de ansiedade. Nos jogos do Futebol 7, no caso, que é um pouco mais pegado. Tem muito jogo aí que ele, só pela experiência dele, já acaba agorizado. O Futebol 7, que tu fala, é grama sintética. Grama sintética. Isso, isso, isso. Ah, tá. E tem esses times, né? Tem o Chaleira. Tem. Esses times aí que jogam, que jogam, né? Futebol 7, ah, tá. Tem até o Inter, tem Grêmio também, na Federação Neuja. Ah, não sabia que tinha. Tem, tem. Futebol 7. Tem tudo, São José, tem esses times. E é pegado também. Pegado, pegado. O Mário Neto falou aqui, ó. 52 anos e mais de 30 de arbitragem. Olha aí, cara. É muita bagagem. É muita experiência. É muito experir. É muito experir. Vai ver o Roberto Lopes, então. Ele é o que nem queira se apresentar, então. Ele tem muita experiência, né? É, meu jovem. Não é assim, né? Não é barbada. Não é barbada. O que eu digo é o seguinte, cara. Eu acho que hoje em dia ainda falta, né? Falta muito, falta muito árbitro que não queira aparecer, na minha opinião. Acho que os árbitros da Federação aí que são árbitros de TV, principalmente, a maioria quer aparecer, na minha opinião. E eu gosto muito do magrinho aquele, aquele bem pretinho, bem moreno. Como é que é o nome dele? Lá da Paraíba. Um bem magrinho, bem alto. Ele parece um... Um olhão estalado, assim. Um corredor queniano, assim. Poltergar. Como é que é o nome dele, meu? Dawson, alguma coisa? Vamos procurar. Esse cara é bom árbitro, meu. É bom árbitro e é bem na dele. Não aparece, tu não vê ele no jogo, porque esse tipo de árbitro, pra mim, é interessante. O cara que... Tu não fica sabendo dele no jogo. Tu nem vê ele. Ele é do quadro internacional da FIFA. Provável que seja. Provável que seja. É um negão bem alto, magrinho, assim. Bem magrinho. Eu acho que ele é do Nordeste ou do Norte. Deusson Fernando de Freitas Lima. Esse aí. Esse é o árbitro aí. Esse mesmo. É bom árbitro mesmo. Esse cara é bom árbitro. Eu, particularmente, eu gosto do Voadem, cara. Cara, o Voadem, eu, particularmente, não gosto dos árbitros gaúchos. Eu gostei, sabe por quê? Eu vou te dizer. Ele tem um estilo inglês de arbitragem. Deixa rolar. Ele deixa rolar. Deixa o pau cantar. Não tem essa frescurinha de caiu, faz aquela cara de grito, parece que vai voar um osso da perna do cara. Ele deixa rolar, manda o cara levantar, meio foi na bolinha, segue o jogo. E, ô Rogério, não tem que ter, por parte da federação, e isso é a minha opinião agora, eu acho que o jogador que faz cera demais tinha que ser punido, cara. Tu não acha isso? Acho, acho. Não cera demais, cena demais. Essa é a palavra. Aquele cara que, tá, tomou uma falta, beleza, falta, talvez nem seja pra cartão, o cara faz uma encenação, dá 18 rolamento, porra, aí o cara sai de campo, é atendido e volta. Volta como se nada tivesse acontecido. Esse cara não merecia um cartãozinho amarelo? Não sei se eu tô viajando demais. É, na minha opinião, eu acho que merecia, merecia. Merece. Só que não existe uma orientação da federação quanto a isso, né? Ô Rogério, só pra te avisar que o programa ele é gravado, e quando tu for, né, arbitrar um jogo do Gaúcho. Nós vamos cobrar a gente ir. Nós vamos cobrar. Vamos pegar só o teu áudio e vamos botar. Cara, deu aquele migueto, não deu o amarelo, fodeu. Final do jogo, a gente vai lá com o teu áudio direto, a gente já tá saindo do gramado, a nossa reportagem vai direto, né? Ele tá aqui, ó, teu áudio, escuta tudo mesmo que tu falou. Não, é sobre instruções. Não, eles não passam. Mas a gente, que nem, a gente tem que estudar. Antes do jogo, a gente tem que estudar os times. Estudar o jogador, aquele que faz mais cedo, aquele que bate mais, aquele que conversa mais, aquele que acalma o time, aquele que motiva mais o time. A gente tem que saber. A gente olha DVD dos times, né? Sobre aquele cara, a gente sabe. A gente sabe também quem faz cera, quem não faz. A gente tá ali, a gente vê. A gente vê eles conversando. A gente, né, tem, nessa de cera, a gente não, eu não, não, não podemos dizer assim que ele mereça tomar o cartão, porque a gente não sabe se pegou, se bateu, se machucou ele. Porque toda a falta, toda a falta que houver contato e ele se atirar, a gente não sabe se machucou mesmo, porque ele não foi a gente que se sentiu apancado. Claro. Mas, dessa de, a gente pode conversar com ele, orientar o jogador, ó, não faz mais, quiser de novo, vai tomar cartão. Pô, tá fazendo muita balaquinha, Jorge. Tá fazendo, é, a gente conversa, a gente procura sempre conversar com eles, né? Muita balaquinha, aí não dá, né? Tem aquela de chegar no cara, ó, meu, bá, eu te conheço, não vem pro meu lado, que bá, é muita, muita estrelinha, tá te fazendo demais. Não, assim não, a gente não fala assim. Arrogantizão, assim não fala. Não, não podemos, não podemos. Sabe que tem um vídeo interessante da década de 80, no Fla-Flu, que eles metem um audiozinho, uma câmera escondida, num árbitro, rapaz do céu, meu, aquele árbitro, velho, os negros vêm hoje, ó, cala a boca, quem manda aqui sou eu, rapaz, cala a boca, quem é do céu vai jogar tua bola, assim, velho, os negros com aquele calçomzinho curtinho, acho que é o José Roberto White, acho que é ele mesmo. Cara, do céu, meu, mandando o jogo longe. É que jogo que é Flamengo, ou... Fla-Fluzão, velho, Maracanã é lotado. Ele fala, ó, Zico, não sei o que, Zico, joga a bola, joga a bola, ele fala umas coisas assim, né? Eu lembro disso aí. Os caras respeitam ele de uma forma, claro que eles respeitam ele, ele impondo uma grosseria total nos caras, mas respeitam ele de uma forma que os caras não chegam nele pra reclamar. Os caras vão falar dele assim, ó, cala a boca, deu, fechou, quem é pita aqui, queimando sou eu. Assim, velho, sabe? É, como o Jair falou, tem os dois tipos, tem o cara que conversa mais, e tem o cara que diz, ó, não fala comigo. Não, essa de não, tipo, não falar comigo não tem como, porque todo jogador, ele, até ele, pra se ajudar, ele tem que falar com os jogadores. Essa de não... Senão é tiro no pé, né? É, senão é tiro no pé. Gurizada, primeira hora foi, e passou rápido pra caramba. Eu vou até propor uma pauta pra segunda hora. Proponha. É, alguns lances duvidosos, assim, pra gente... Temos um analista hoje aqui, né, pra fazer análise pra nós. Até vou perguntar, vou perguntar pra ele, não sei se você lembra disso aí, aquele lance que o Abondanzieri reverteu um pênalti no jogo do Inter, se pode isso, mas daí fica pra volta. E alguma coisa sobre regra, né, até pra gente poder saber, aprender. Sim, sim, beleza. Isso aí, isso acho bem importante. Vamos falar disso na segunda parte, então. Ele é um cara que estudou recentemente e tá na ponta do casco e sabendo tudo. Então vamos pra nosso pequeno intervalinho, a gente volta daí depois. Intervalinho de cinco minutos, não saiam daí, não descontem. Beijo. Fala, galera. 10h14 da noite, Papo Pachola de segunda-feira. Hoje a gente tá com o nosso convidado especial, que é o Rudieri Fontoura, árbitro aí da Federação Gaúcha de Futebol. Tá trazendo um monte de coisa bacana aqui pra nós, um monte de curiosidade, né, que a gente tem aí, a gente que é do meio do futebol. E a gente fica sempre em dúvida aqui, né, de lance duvidoso, lance polêmico, bastidores, né, também do trio de arbitragem. Que a gente tem, que nem ele mesmo falou antes, tem aquela máxima, olha, o teu time perdeu, foi culpa do árbitro, né. Nunca é culpa do teu time. Então é bacana a gente saber o outro lado, saber o lado deles, né, como funciona esse bastidor todo. E a gente já volta com aquele lance polêmico que a gente tava falando em off aqui, que é o lance do Abondanzieri na Libertadores de 2010. O lance tinha um pênalti duvidoso, marcada pelo árbitro da partida contra o Inter, a favor do Deportivo Quito. A gente vê no lance, agora realmente não foi pênalti, o árbitro deu o pênalti. E é engraçado que chama atenção no lance que o Abondanzieri abraça o árbitro, leva ele pra um cantinho conversando, e o árbitro volta atrás na sua decisão, né. Tu mesmo falou aqui que de repente foi o assistente, né, que auxiliou, não sei se no vídeo foi isso aí, Gabriel. Eu vi o vídeo aqui, realmente foi o assistente ajuda, mas é que o lance ele é ridículo, o árbitro marcou errado o primeiro lance. Foi falta em cima do goleiro do Inter, na real, porque o jogador chega assolando assim, e os dois se esbarram, e o jogador cai, e o juiz vai lá e dá pênalti. Que loucura, né. A dúvida que fica no lance, a dúvida que fica no lance, é o lance anterior, porque o que parece é que o Sorondo, zagueiro do Inter na época, ele dá um encontrão no atacante, e aí por isso o atacante esbarra no goleiro. Foi por aí que ficou o lance todo. Mas, claro que o Abondanzieri usou ali a experiência dele, né. Chamou o árbitro pra um canto, e disse, ó, professor, tá errado, professor, revê aí, conversa com o teu bandeira, porque realmente o lance foi mal marcado. Isso aí deve rolar certamente, né, dentro do campo, sem dúvida nenhuma. Tem alguns lances que a gente pode perguntar, assim, que pra mim gera muita curiosidade, assim, como é que funciona quando é a falta aquela dentro da área. Eu sempre fico em dúvida naquilo lá. Quando é falta com dois toques dentro da área, que tipo de lance precisa acontecer pra ser uma falta dentro da grande área com dois toques? Uma falta que pode ser... O que que acontece no lance, que não é marcado o pênalti, é marcado uma falta com dois toques dentro da grande área. Tiro livre indireto. Tiro livre indireto, isso aí. Tiro livre indireto pode ser uma atrasada pro goleiro. Goleiro pé com a mão. Isso, atrasou com o pé, atrasou com o pé, o goleiro pé com a mão. E a falta é exatamente onde ele pegou com a mão. No local. Pelo amor, esse cara pega na linha, velho, fudeu, negou. Não, se for dentro da pequena área, no caso, da área de meta, aí a gente bota ela na linha paralela com a linha de meta. No caso, com a linha do gol. Com a linha do gol. Vamos dizer assim, a gente bota na linha da pequena área, pra melhor entender. Mas a gente bota a bola, se for dentro da pequena área, a gente bota a bola na linha da pequena área, no ponto mais próximo onde ela ocorre a inflação. Pra poder ter a barreira dentro do gol. Exatamente, pra poder ter a barreira dentro do gol. E o lance que causa pra mim, é o que tá causando mais polêmica agora, que é o mais falado, que é o lance da bola na mão, mão na bola. O que que é mão, o que que não é mão. Qual é a orientação hoje? Qual é a orientação hoje da federação, da FIFA, da CBF, enfim. Qual é a orientação hoje? O cara pegou a bola na mão, é bom. O interesse tá colado, se tá aberto, se não tá. Que pra mim teria que ser assim. Diferente, pegou a bola na mão, é pênalti. Eu vou resumir a pergunta do Juliano. Foi pênalti ou não foi pênalti contra a Juventude? O lance do Hernando Hugo dá um chutaço. Se o Hernando, a bola pega aqui. E tem uns colegas de rádio que falaram que foi manga. Foi incrível, assim. Pô, foi manga, então o cara não tem braço, então. Acabou dando a manga da camiseta. Pela instrução que passaram pra nós. Teve um lance igual no segundo jogo. Da onde o árbitro tava, pra ele não foi. Onde o voar nem tava, pra ele não foi. Até porque nós temos, na hora lá, é fração de segundo pra decidir uma partida. Então, cara, pra mim não foi pênalti. Não foi. Por qual motivo? Porque ele chutou, a bola muito forte, não tem como o jogador tirar muito rápido o braço. O braço, entendi. Ah, isso aí eu vi outros árbitros falarem. Isso aí realmente eu vi vários árbitros falarem isso. Não dá tempo dele tirar o braço. Porque a bola foi um chute muito forte. Se aquele chutinho, aquele chutinho maroto, né? O cara tá aqui, dá aquela cavadinha, o cara tá com o braço aqui. Isso, essa aí já pode ser mão. Ah, entendi. Então depende muito. Nesse lance a gente já para o jogo pra... Depende muito da interpretação, então. Não existe uma orientação, ó, pegou, não pegou. Continua com a orientação, com a interpretação do árbitro em cima do lance. Isso, exatamente. Isso aí eu acho complicado, cara. Porque isso joga uma responsa nas costas de vocês. Por isso que tem que estar bem preparado fisicamente. Bem posicionado. Bem posicionado. Bem preparado psicologicamente. Né? Pra poder estar em cima do lance. Porque no momento, a gente tem só aquele momento. A gente só tem o nosso olhar. Só a nossa visão. Pra aquele momento. Aí depois, claro, 10 câmeras, 10 câmeras, 15 câmeras. Aí a gente vai ver... Bah, não, foi penos. Foi falto. Não, bateu na mão. Não, não, bateu na mão. Nossa, ali é na hora. A gente tem que decidir na hora. Tu sabe que um árbitro que tá sempre muito bem colocado... Isso aí tem que dizer. Ele é um árbitro caseiro? Ele é caseiro. O Heber Roberto Lopes. Ele gosta de aparecer. Ele adora aparecer. Mas ele tá sempre muito bem colocado. E ele segue a regra risca. Eu acho legal ver o jogo com ele. Com esse cara aí. O torcedor mete o pau valendo nele. O Tcheco não se dava com ele. Lembra? Tcheco bate em abrigas, assim, históricas com o Heber Roberto. Era jogo do Heber. Muitas vezes o Tcheco não jogava e vice-versa. E às vezes o Heber não queria ser escalado para o jogo do Tcheco. Porque assim, cara, eles se pegavam. Inclusive aquela pauleira que dava no estádio Atlético Paranaense. Que o Tcheco se pega com o Clayton. E o jogo para. E ele é expulso e dá um bolo. É o Heber o juiz. Sim. É um bolo, assim. Só que o Heber tem lances clássicos, assim, dele. Tipo, quando ele vai marcar um pênalti. Tu olha, assim, ele vai marcar um pênalti. Deu um lance de pênalti dentro da área. Geralmente ele tá no pico da área. Ou ele tá na meia-lua. Tanto que ele chega a estar agachado, assim, ó. Olhando o lance. E ele pega em cima. Pá, pênalti. E tu vê que ele não tem dúvida. Ele tá, assim, muito bem posicionado. Apesar do condicionamento físico dele. Porque ele é um cara gordinho, né, velho. Tem uma barriguinha já. Ele tem a certa idade. Mas é um cara que tá, assim, bem colocado. Então eu acho ele um bom árbitro. Mandar um abraço pro... Alexandre Rogério Marques. O cara é famosíssimo na Copa Paquetá. Aí tá escutando a gente. Grande árbitro, né. Parou agora de apitar, né. Parou, parou. Mas é um árbitro conhecidíssimo aí, tá. A gente tá até pegando uma reportagem dele no Diário Gaúcho, né. Exatamente. Mandar um abração pra ele estar na escuta. Alexandre Rogério Marques, um abraço. Obrigado aí pela audiência aí conosco. Hoje temos vários árbitros aí ouvindo a gente, né, cara. Então não dá pra xingar árbitros aí de feira da fruta e falar nada pros caras. Porque senão vai... O bicho vai pegar, né. Eu não sei se tu quer trazer mais alguma dúvida sobre regras, sobre... Pois é. A regra que eu ia questionar era essa do pênalti mesmo, né. O que eu quero perguntar pro Rogério é... Quais são os pontos da arbitragem que tu acha que cabe um recurso tecnológico hoje? Porque a gente já sabe que eles já estão colocando o chip na bola pra... Sim, o DAG. Né. O DAG, famoso DAG. É, o chip na bola pra quando passa da linha do gol, né, que é o ponto... O ápice do futebol. Mas o que que tu acha que caberia que... Porque o grande detalhe que eu vejo e a grande reclamação dos árbitros, ou a grande imposição que os árbitros fazem... Oposição, desculpa, a palavra certa... A esse tipo de recurso é que pararia muito o jogo, né. Teria que ficar parando toda hora o jogo pra ver se foi ou não foi, não sei o quê. Qual é o lance mais difícil, na tua opinião, e que tu acha que se tivesse um recurso facilitaria? Cara, é... Recurso, assim... A gente tem os melhores recursos possíveis, que é o ponto eletrônico e o bip no braço. Caso do impedimento, a... O cara aperta ali e vibra. Vibra o braço do árbitro, a gente já sabe que alguma infração houve. Sim. Que é o impedimento, alguma falta, alguma coisa que o árbitro não viu, que ele pode avisar. O ponto eletrônico pra se comunicar. Essa agora do DAG, que é o dispositivo que vai dentro da bola. Não, eu digo um recurso de TV. Em qual ponto do jogo tu acha que caberia um recurso de TV? Ou tu acha que não caberia recurso de TV em nenhum ponto nesse momento? Sem dispositivo. É, eu acho que não caberia no momento. Porque senão vai perder aquela... A essência. A essência do futebol. Da dúvida. É, da dúvida, exatamente. Minha opinião, né? Sim. Mas ajudaria, tem que ajudar. Televisão, que nem o próprio futebol americano. Nesse momento, se não tiver o dispositivo, Merecia, de repente, ter uma televisão ali pra o árbitro poder olhar. Lances capitais e tal. Lances capitais, exatamente. Porque rola muito questionamento sobre, principalmente, impedimento e pênalti. Acho que são as coisas que mais geram dúvida no futebol hoje em dia. Talvez uma expulsão. Um jogador não... Sei lá, agride alguém e o juiz não vê, o árbitro não vê. O grande detalhe é que hoje tem tanta gente, tanta câmera no futebol, que dificilmente o cara vai cometer uma infração desse tipo, né, Rogério? E como o árbitro, digamos, é um contra-ataque, digamos, um ataque... Tá um contra-ataque, um ataque promissor, digamos, que falam agora. O árbitro tá correndo numa diagonal, no caso, e acontece uma briga, uma discussão lá atrás. Sim. É só o meu outro assistente que pode ver. Sim. Entendeu? Ele vê... O que fica no meio campo ali. Oi? Porque um vai tá lá na ponta... Isso, exatamente. E um vai tá no meio campo esperando. Isso. Que o time tá todo lá na frente. Exatamente. Esse aí vê. Esse aí já me avisa, eu tenho que parar o jogo, tem que... Pode tá no... A não ser que a gente consiga aplicar uma vantagem nesse momento. Sim. Mas lance de agressão é difícil de a gente aplicar uma vantagem. Tu tem que parar o lance mesmo e... Parar o lance. Se puder ter uma chance clara e manifesto de gol, a gente deixa o jogo seguir. Aplica a linha da vantagem, se concretiza a jogada, a gente volta lá e toma as decisões da cabeça. E teve algum erro teu, assim, que tu te lembre? Pai, errei, assim, eu queria ter voltado atrás naquele lance. Teve, teve, teve. Teve. Pô. Teve, teve, teve. Tipo, assim, o que que foi na época? Tu lembra? Não sei dizer o jogo, né? Não, não, só é. Só diz o que que houve. Vou dar até no... No futebol set, digamos. Sim. Que tem rede em cima. Ah, se a bola bateu na rede, é lateral. Exatamente. Bateu lá e é lateral. Sim. E ela, e a bola subiu e tocou lá. E tu não viu tocar. E nem eu, nem o outro árbitro. São dois árbitros, né? Sim. E nós não vimos tocar. E os próprios jogadores... Professor, bateu lá em cima. E a bola desceu, o cara pegou a bola e fez o gol. E tu não deu o lateral. E eu não dei o lateral e dei o gol. Porque eu não vi a bola bater lá em cima. Puta merda. E aí o outro time... Já veio, já veio a reuniãozinha. Já veio aquela... Sim, já virou o bolinho. É, já veio o tumultinho, já. Na resenha, já. Já veio a resenha. E como é que são os placares de set hoje em dia? O que que dá o placar da... É que nem futebol de salão, assim, um jogo com muitos gols. Tem jogo que dá oito, nove, dez. Sim. É, eu não tenho visto o jogo de futsete, mas faz tempo que eu não vejo. Deixa eu só interromper um pouquinho vocês aqui, que a galera no nosso streaming aqui da nossa fanpage tá comentando, valendo aqui. Tão pedindo juízes gremistas na FGF. E aí o pessoal aqui, o Jonas Balhardi de Floripa. Pô, que inveja tá em Floripa. Tá pedindo um abraço. E assim, tamo mandando um abraço de golo pra ti, meu querido Dali Grêmio. Tamo junto. E a galera tá louca aqui, velho. E eu acabei de falar, anunciar o Dan Lay agora, sexta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. Ah, tá todo mundo pirado aqui. Aí tá com um livro em cima da mesa. E o Juliano vai à loucura com esse homem. Ah, Dan Lay de Deus, né, velho. É isso aí. Mandar um abração pra todo mundo aí que tá ao vivo, via streaming. Nos assistindo também pela internet aqui no vídeo. Show de bola, rapaziada. Lembrando que estamos aqui, ó. Android, OS. Galera, é só baixar o aplicativo nosso aí pra poder curtir a rádio. Tá na mão. Vamos juntos. Vamos juntos. Algum questionamento mais aí pro Rudieri? Ele tá na ponta da língua, tu viu? A gente perguntou, toma lá da cá, viu? Aproveita, aproveita. Tirou quanto na prova lá, cara? Médio? Médio geral? 8,8. Olha aí, velho. Eu ia tirar um 7 raspando, assim. Aquele meio batalha dos aflitos, assim, de desespero. Aí ia passar. Ia conseguir. Mas daí o condicionamento físico não ia deixar, né, jovem? Meio Heber Roberto Lopes, assim. Rolandinho. Porra, o Heber, se tu ver o Heber pessoalmente, tu vai mudar do que tu tá falando. Ele não é gordo? O cara é fino pessoalmente. Só tem uma barriguinha, assim. É sério, meu? Claro, meu. Ou tu acha que o cara vai correr 9km, assim, de graça? Tem que passar o teste físico, né? E nós temos o teste físico de 6 em 6. Nós, federados. Sim. Os federados. Sim. Os que são do quadro da CBF. Sim. É de 3 em 3 meses. O teste físico. O cara tem que tá fino sempre. Por isso que o Gaciba abandonou a barca, porque ele rodou umas 6 vezes. Sim, ele desistiu. Aí largou de mão. Desistiu, desistiu. O cara que eu acho um bom árbitro e não se destacou tanto mais nos últimos anos é o Sandro Meirahit. Eu acho ele bom árbitro. O Jean-Pierre também é bom árbitro. Ele tá apitando... Ele apitou a Libertadores. Libertadores do Sandro Meirahit agora. Ele apitou o Rosário e... E Boca? E Boca. Isso aí. Isso aí. Não. Não? Rosário e Nacional. Nacional de Medellín. Exato. Isso aí. Boca e Nacional. Ele não apitou a Copa, o Sandro? Aptou, né? Aptou a Copa. Aptou a Copa. A 2014 aqui no Brasil ele apitou. Sim, sim. Foi um árbitro brasileiro, né? Aptou muito bom árbitro. Ele apitou super bem esse jogo aí, cara. Eu acho ele um cara tranquilão também. Não sabe conduzir o jogo. Não curte aparecer. Isso aí. Ele é bastante respeitado pelos atletas também. Sim. Muito respeitado. É, eu acho o Sandro Meirahit um bom árbitro. O C1 já adorava aparecer, né? É, cara. O C1... Bom, tanto que ele tá na TV, né? Isso. Adorava aparecer. Um cara que é bom, que é aquele da RBS, o Marcio Chagas. Também era bom árbitro, né, cara? Sim, Marcio Chagas é bom árbitro. Era bom árbitro. Mas ele tava... Eu acho que ele também abandonou porque ele tava meio gordinho, né? Não. Não foi isso? Não, acho que foi fim de carreira mesmo, velho. Não, meu, mas ele é novo, cara. Ele não é tão novo assim, meu. Ele teve a escolha dele, né? Ele preferiu parar até porque... Mas é que ele deve ganhar mais na RBS do que pra arbitrar. Provavelmente seja isso. É, a gente não sabe, né? Tem isso, né? Certamente tem isso. Porque o cara, querendo ou não, é um profissional. Precisa de dinheiro e tal. A média de salário... Tu acha assim, ó... Tu vai conseguir te sustentar só do apito. A partir de quando, assim? Tu acha uma baixa e gain na divisão de acesso? A partir daqui eu já consigo me sustentar só do apito. E são valores fechados, né? Por jogo, né? Pros árbitros da CBF. Não é isso? São valores... Desculpa. São valores... Fechados. São fechados. É valor por jogo, né? Tem um lance assim, né? E quando é que tu acha que tu vai... Tipo assim, ó... Agora, a partir daqui, só do apito. Ficar na boa, fazendo a minha atividade física. Boa. Só no apito, é só quando chegar no quadro da FIFA. Que aí tu... É mesmo, hein? Cara, a maioria dos juízes do Brasil até que tá no quadro da CBF e não tem só. É porque não pega escala, né? Primeiro que... Eu não sei se já não profissionalizou ainda, né? Já tá... É profissionalizou. Tá encaminhado. Não, desde 2013 já tem a lei. Mas ativamente não, não. Não, ainda não. Já tá na lei. É impossível. Os caras não conseguem... Não conseguem tocar como plano A, entendeu? Até os juízes mais famosos hoje da CBF... Acho que os mais famosos conseguem, cara. Cara, é complicado. É, eu tava vendo... Na verdade, os mais famosos... É que os mais famosos são FIFA, né? São FIFA ou são CBF. São aspirantes a FIFA. E são bons, né? São bons. Pra estar lá, eles são bons. Não adianta eles. Estão lá, eles são bons. São excelentes. Não caiu lá de paraquedas. É, não caiu de paraquedas. E cobram caro, né? Qualquer coisa, assim, que precisar é caro. É tabelado esse preço aí? Não, é tabelado. É tabelado. Não, tu não entendeu o meu comentário. É o jabazinho aquele, né? Claro, né, jovem. Não existe almoço grátis. Chega ali o Pif, meu amigo. Dá aquele pênalti sem andar aqui hoje pra nós aí. Não pode, mano. Mas rola o convitezinho rola. Tu não fala, deixa que a gente fala. A gente sabe que o convitezinho rola, mas tem cara que se corrompe ou não, né? Como tudo na vida, né? Sempre tem, né? Como tudo na vida. Eu ia fazer uma pergunta e me esqueci, cara. A pergunta é bem importante, cara. Sobre regra, eu me esqueci. Vamos, de repente, falar um pouquinho de Grêmio. Daqui a pouco vem a pergunta e a gente consegue lembrar, né? Pode falar de Grêmio? Pode, né? Dar uma opinião de futebol. Não tem problema, né? Posso. Você é tão imparcial, assim. Pois é. Não, não, falem vocês aí. Nada a ver, uma coisa é uma coisa. Fala em vocês que eu não quero falar. Eu só falo de Alex. Me fala uma coisa, então, hein, Rudi? Já dá o teu pitaco. O que tu acha da dupla Grenal pro Brasileirão? Vamos falar de Grêmio, né? Esquece o Inter hoje. Aqui é só Grêmio. Então tu não pergunta a dupla Grenal, cara. Pergunta o que tu acha do Grêmio no Brasileirão. Pois é, mas é que o cara... Não. É que o cara quer ser imparcial, né? O meu, o cara bateria aqui do meu lado. Quando desça aqui, eu... Não, aquele bonequinho no Mortal Kombat. Fala, meu jovem. O que tu acha? Tu acha que tem futuro ou não? Tem, tem, tem. Tem? O treinador do Grêmio mesmo, o Roja, né? Ele sabe, ele sabe o grupo que tem. Tá fazendo um baita trabalho, né? O Juliano já não quer o Roja mais no Grêmio. Muito abichornado. Muito acadelado. Treinador acadelado, time acadelado junto. E tá todo mundo acadelado, velho. Todo mundo. O Grêmio podia ter ganho o jogo do Corinthians lá, cara. Não sei se tu viu o jogo domingo. Não, eu tava trabalhando. O Grêmio poderia ter ganho o jogo. Tava no apito, né? Tava no apito. Acha o apito aí pra ganhar, né? A graninha aquela. E, cara, o Grêmio poderia ter ganho o jogo domingo. Poderia ter ganho o jogo domingo. Jogou melhor que o Corinthians. Teve mais volume de jogo que o Corinthians. O Corinthians teve algumas chegadas mais fortes no final do jogo. Porque o Roger tira um atacante e coloca o Edinho. Deu uma de Celso Rotti. Deu uma de Luxemburgo, que adorava fazer isso. Luxemburgo com 20 minutos de jogo já metia um volante. Deu, o resultado é meu. E, meu Deus do céu, velho. Era um desespero, assim. E bola na área e pá. Eu acho que o Roger errou, sim. Errou na escalação e errou na troca. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu acho que ele é o nosso técnico brasileiro. E eu acho que o Grêmio vai ser campeão brasileiro com o Roger de técnico. Essa é a minha opinião desde janeiro. Não é de agora. Eu fiz uma enquete no Twitter ontem, querendo saber o que a torcida estava pensando, né? Se o Roger cairia ou não. Tomei até uma vaia lá. E expliquei o porquê. E expliquei porquê eu fiz isso, né? Porque o próprio novo diretor de futebol deixou... Deixou... Não digo nem subliminarmente. Eu acho que ele deixou bem claro daqui pra frente o que pode acontecer no futebol do Grêmio, né? Tem cinco rodadas. E, cara, 98% da votação, deu quase 400 pessoas votando, dizendo que não, que o Roger não cai. Também acho que não vai cair, porque ele não é um mau técnico. O que falta, realmente, é aquela mudança de postura, né? Postura dele dentro do gramado. E ontem a gente viu isso aí. Várias vezes ele bem enérgico e gritando. Mas cometeu aquele erro que, na minha opinião, a gente perdeu dois pontos ontem. O jogo tava na mão. Tu imagina assim, o Rogério. Eu ia falar de Rogério. Rogério, o Corinthians não atacou, cara. Dentro de casa, ele não atacou. Não atacou. Ele foi atacar quando entrou o Edinho. Atual campeão brasileiro. Atual campeão brasileiro. Faltando o quê? Acho que uns 20 minutos, 25 minutos. 20 minutos pra acabar o jogo. Aí a gente tomou um sufoco. Porque o Grêmio se acadelou, se encolheu. E aí o Corinthians começou a ir pra cima. E o Tite encheu de atacante, né? E o Tite... É. E foi um... Pra mim foi um grave erro. Que o jogo era nosso. Pra mim o Douglas podia ter entrado. Faltava um toque de qualidade ali. O Juliano deu duas pauladas na bola lá pra... Pra botar o Bobô na cara do gol. Ah, dois espetos. Ah, deu dois espetão assim que o Bobô não tem velocidade, né? Então nunca ia conseguir buscar. Faltou um toque de classe. E o Douglas tem esse toque de bola diferenciado. Ele cadencia melhor o jogo. Então, na nossa opinião, acho que aqui todo mundo pensou a mesma coisa. Mas o Roger errou feio ontem. Poderíamos ter saído de lá com três pontos. A gente perdeu dois. E aí a imprensa inteira fala, não, o Grêmio saiu de lá com um ponto. Jogar contra o Corinthians lá é difícil. É difícil. Mas o Corinthians não mostrou ontem nada. Na minha opinião, um dos piores jogos do Corinthians do ano. Eu tava olhando na televisão, no jogo aberto. Ouvi, ouvi até o Denílson falando isso aí. Sim. Foi um dos piores jogos do Corinthians. Pois é. E isso tudo tem a ver com o jogo do Grêmio. Né? Se o Corinthians não jogou bem, é porque o Grêmio não deixou o Corinthians jogar. Tem isso também. E o pessoal aí da imprensa gaúcha, saíram algumas reportagens no dia de hoje, dizendo que o Roger se inspirou na marcação do Rosário Central. Isso que eu ia falar agora. O Grêmio marcou lá dentro, viu? Pra fazer a marcação do jogo. Pra não deixar os principais jogadores do Corinthians jogarem, que são os laterais. O Fagner joga muita bola. Joga, sabe muito. Esse cara joga muita bola. Sabe muito. É um bom lateral. Pra mim, merecia pegar uma seleção. E ele é um lateral equilibrado, né? Porque ele é um lateral que marca bem e sai bem pro jogo. Eu gosto também do Fagner. Acho ele um bom jogador. Acho ele um baita lateral. E vou falar pra vocês que o Edilson é um bom lateral também. Já farda contra o Flamengo, né? Claro que sim. Dependendo da... Bah, contra o Flamengo vai ser show de bola o jogo, né? O Edilson vai fardar já contra o Flamengo. E ele já deu uma declaração bem que eu achei bem legal. Que ele vai dar a vida pra conquistar um título no Grêmio. Eu achei legal isso da parte dele. E ele é um cara que tem pegada, né? Eu gosto dele. Tem, tem. Tá faltando isso no Grêmio. E não sei se vocês notaram uma coisa no jogo contra o Corinthians. Por que o Henrique Almeida não é mais um camisa nova? Ele é um 91. Ah, o pessoal tá falando aqui que 91 é o número que ele gosta. Ok. 91 deve ser o ano de nascimento dele, provavelmente. É, também. Tá, ele deve ter 25 anos. Ok, mas se eu tô no Grêmio, eu quero a 9, negão. Tu me desculpa. Ok, eu sei, mas a 9... Se eu tô no Grêmio, eu quero a 9. A 9 é do Barcos, jovem. Calma. Sim. Deixa o Barcos chegar aí que a 9 é dele. Deixa o Pirato chegar aí que a 9 é a abraçadeira, né? Eu chego no Grêmio, eu quero a 9. Eu sou o matador. Mas tudo bem. Eu fico com a 91. 99 é do André Lima. Ninguém pode mais usar. Ah, é verdade. O guerreiro imortal. O guerreiro imortal. Zueiro. Mas eu queria o André Lima pra banco no Grêmio. Me serve? Os caras que vão incendiar vestiário tem que ter. Podia ter André Lima, Alan Ruiz. Não são craques, nem ídolos. Mas cara, são os caras que incendeiam vestiário. Pra banco serve. Que querem jogar no Grêmio, né? Querem vestir a camisa do Grêmio. São os caras que tem que tá aí, velho. Pra banco serve. Eu acho que o André Lima era mais marketing do que futebol. Mas é o que tu tá falando. É um cara que incendeia vestiário. E o André Lima tinha uma coisa interessante, cara. Ele sempre fez gols importantes pelo Grêmio. Estrela, né? Ele tem estrela. Ele fez o primeiro gol da Arena. Ele fez gol de classificação no último minuto contra o Curitiba. Te lembra disso? Te lembro. Cara, ele faz um gol, velho. Que eu vou começar a te interromper só pra falar dessa historinha aí. Tá vendo um amigo meu, Denis, no Olímpico. E 0x0 contra a Ponte Preta. Quem jogava na Ponte Eroluã, que tá no Atlético Mineiro. Que era o inferno daquele Eroluã. Ponteiro direito. E o Grêmio com um a menos ainda. Expulso no momento que eu fui o volante. Um escanteio no fim do jogo. Cara, o Olímpico pulsava de um jeito, velho. Entrou o André Lima. No último minuto, assim. O Zé Roberto ficou com o brancanteio. E eu olhei, eu tava quase no meio de campo, mais em cima. E eu olhava de cima pra baixo, assim. Da galera da geral até o meio campo. Pulava de um jeito, assim, fora do comum no escanteio. E o Zé Roberto bate, o André Lima cabeceou, goleiro, bola. Primeiro pau, assim, né? Aham, zagueiro, tudo, velho. Pra dentro, o Grêmio ganhou de 1x0. E ali o Grêmio entrou entre os quatro e ficou. E foi pro Libertadores. Cara, que gol, velho. Eu sei que foi um jogo que não valia nada. Valia só três pontos pra entrar entre os quatro. Mas foi um gol bem comemorado, assim. Foi legal. Eu lembro bem, eu tava lá no estádio também. Final do jogo, assim. O André Lima é um cara que ele sempre chamou responsabilidade, assim. É um centroavante meio tosco. Mas contra o Flamengo, os 4x2, por exemplo. Que o Grêmio sai perdendo de 2x0. Primeiro jogo do Ronaldinho aqui no Olímpico. Ele mete dois gols, cara. Um de placa, né, velho? Um golaço que ele dá uma caneta no Thiago Neves. E chapa. E chapa a bola no cantinho. E o outro, bem de centroavante, fazendo um pivô, gira em cima do zagueiro e mete o gol. Dois golares. O André Lima é... Esse aí é no final do primeiro tempo. Isso. O André Lima é aquele cara que o jogo termina 1x0 o gol dele. Tá entendendo? É aquele centroavante que não é 3x0 com o gol do André Lima. É o legítimo centroavante argentino, aquele tosco, assim. Isso aí. 1x0 o gol do André Lima. O Barcos, na minha opinião, ele vai ser jogador do Grêmio, né? Ele vai ser o 9 do Grêmio. Ele não é um cara tão decisivo, mas ele tem uma grande característica. O Barcos, ele não é um 9 comum. Não é tosco. Ele não é nem um pouco tosco. Aliás, naquele time do Luxemburgo, que não tinha meia esquerda. Ele jogava demais. Cara, ele distribuía o jogo como um meia. Era uma bica pra cima da zaga. A zaga dava uma bica pra ele. Depois veio o Renato, né? O Rodolfo dava um balão pra cima. Ele se virava lá na frente, matava a bola, arredondava e distribuía ainda pras duas laterais e ia pra área pra fazer o gol. Então, assim, eu além de acreditar muito na contratação dele, eu acredito muito no futebol do Barcos. Eu acho o Barcos um baita centroavante. Um centroavante diferenciado pro mercado brasileiro e sul-americano aqui. Tem poucos caras que jogam tão bem quanto ele. Dá pra botar nos dedos, cara. A gente vai ter o Marco Rubem, que a gente viu jogar contra o Grêmio. Gustavo Boldo Racing. Gustavo Boldo Racing, que não tá em boa fase. O Lisandro Lopes é um cara que é bom centroavante também. Mostrou que tem qualidade. Não teve muitas chances aí no Inter. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tá se aposentando, vamos falar sério. Joga uma bola assim. Joga bem. Não, joga bem. Tem velocidade até pra idade dele. Paulo Guerreiro, o Sheik, o próprio Sheik também. É um centroavante, deixa de ter um centroavante. É, o Sheik é... Quase um centroavante. É, mais um cara de lado. Um cara de lado. É difícil no futebol sul-americano aí. O Ailon, né, também. Errou, só que não, né. É o Nylon. Nylon. É o Nylon. É o Ailon e o... Como é que é o outro aquele que o Inter tem? O que tá vindo agora e o sabão e pó aí? Ariel. 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 Cara, esse é uma uva, velho. Esse cara é um Brian Rodrigues careca. É muito ruim, velho. É o Brian Rodrigues careca. E canhoto. Ele é canhoto, né. É canhoto todo atravessado. É só perguntar pro pessoal lá de Curitiba quem é o Ariel, o pessoal vai te dizer. O cara não serve pro Curitiba, velho. Não serve pra um time do tamanho do grande do Inter. Pois é, cara. Eu acho que o Inter é bem menor que o Curitiba, então ele de repente até vai se dar bem aí no Inter. Pode ser. Pode ser, né. Né, tem isso. Complicado. Tem sessão abraço aí, não? Já passou uma hora, velho. Não, não passou uma hora, mas vamos falando dos abraços aí. Imagina como é que tá a galera na rede social interagindo bastante. Vamos interagir com a galera aí. Eu vou ver aqui o nosso grupo. Nosso grupo do WhatsApp. Aqui tem uma galera já que já tá trovando. Vamos ver aqui. O WhatsApp travou. Legal, né. Bacana. O WhatsApp rádio. Ontem. Falei Shell. Ontem até o Tantanatranha. Então eu vou mandar. Então eu vou mandar. Tu vai falar aí? Vai lá, toca aí, toca lá. Fala, Rudiélio. Ontem eu até estava trabalhando na Liga Interregional de Porto Alegre. Quero mandar um beijo pro presidente Tiago William e pro sua esposa, Carol Cunha. Estão nos ouvindo aí, então. Ó, show de bola na audiência. Um abração pra eles. Show de bola. Mais alguém ou o Rudiélio, não? Minha esposa, Renata Zé Vida, né? Esse aí é todo especial. Esse aí na finaleira. Tá frio hoje, né? Não pode esquecer, né, meu? Tá frio hoje. Tá frio pra dormir no sofá. Tá frio pra dormir no sofá. Tu vai pegar aquele vinhozinho ali esperto, depois levar pra Liga e fazer uma grata. Eu vou iniciar uns abraços aqui do pessoal que tá nos assistindo. O Jorge Negreiros, o Jonah Baumhardt, o Silvio Figueiredo, o Juliano Paiva, sempre cornetando aqui, Juliano. O gordo é tu, viu? Tarlan Ferreira, o querido Naka, da Naka Science, o Christian Oliveira, a Tati Bergman, o Douglas Bettinardi, Eduardo Cardoso, Christian Oliveira, eu já falei, Sandro Rodrigues, Jão Vargas, Sandro Rosa, Jonas Camargo, Luana Marques. Mandar um abração pra todo mundo aí. Eu, Maurício Borba, todo mundo ligado, nos curtindo aí, compartilhando. Galera, compartilhem nosso vídeo, por favor, que é importante aí a divulgação. Nos ajuda bastante aí. E tá todo mundo querendo saber de quarta-feira qual é a notícia. A notícia é surpresa. A notícia de quarta-feira é só às 22 horas e 57 minutos. Isso aí. Tá decidido. 22 horas e 57, a gente passa a notícia. O cara no nosso grupo do WhatsApp, que é alguém que mandou um meme muito engraçado, velho. O cara chega assim, bah, gatinha, chega na cama, que fazia um carinhozinho no cara, né? E aí fala assim, bah, amor, me fala uma coisa bem bonita. Aí o cara olha pra ele e fala assim, gol de bicicleta do Paulo Nunes do Grenal. Eu vi esse, eu vi esse que mandou, foi o Jean. Foi o Jean, né? Um abraço pro Jean Gasparini. É o Jean, nosso informante também. Nosso informante tá nos ouvindo aí também. E ele botou aqui, ó, eu fui naquele jogo 2x0 Flamengo para 4x2, muito fera. Ariel é um Brian Rodrigues rebaixado. Um botou aqui, bah, já. O Jean, o Jean botou. O próprio Jean. O próprio Jean. O cara quer me mandar um abraço aqui, senão o Gão vai parir uma bigorna, ele vai ter um filho. Então eu vou ter que mandar um abraço pro Coquinho, pro Douglas, pro Nico Gafanhoto. Tem uns apelidos muito engraçados. O Mini Tico. O Mini Tico. É outro brother dele lá. E cara, um abraço pro Zé Nascimento, que ele pediu. Pra mandar um abraço pro Zé Nascimento, velho. Que é o cara que tá ouvindo a gente aqui, que é gremistão. Zé Nascimento. Um abração pra ele. Muito obrigado, Zé Nascimento. Diz ele que é um queridão, Zé Nascimento. Então um abração pro Zé Nascimento, o Coquinho, o Douglas, o Nico Gafanhoto. Cara, isso aqui é uma escalação num time, assim, em Bart Staca, Nico Gafanhoto, Coquinho, Wesley Brasília. Olha que esse nome engraçado. É quase a mesma coisa, né, velho? Então um abraço. Ele tá dizendo que o Jeff ainda deve 10 reais pra ele desde janeiro. Puta que pariu, hein? 10 pila, Jeff. Ah, ô, Jeff, que chinelado. Rogão, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, vem aqui amanhã. Eu te dou 50 conto já, meu. Deu. Eu pago pra ti isso aí, cara. Com juros. Por isso que os caras tão querendo invadir lá o Facebook deles, os hackers lá. O Duque Galo não vai rolar, não, porque tá forte. E um abraço pro Ricardo, diferente colorado da Claro, que o Gabriel conhece. O Ricardo Gravoski, lá, um abração pra ele. Que apesar de colorado, é um cara bem parcial. Ele é o Ricardo Diná. Já vou pedir até pergunta pra ele. Sempre é certo quem vai ganhar os títulos, cara, no Brasil. Ele sempre é certo? Sempre é certo. Então, Ricardo, brasileirão de quem é, por favor, me manda aqui a resposta que eu tô esperando. E um abraço pro Xande aqui. O Xande da CVC. Fazer um merchanzinho pra CVC, né? O Xande, aí, um abração pra ele. Que tá sempre ouvindo a gente. Tá devendo uma visita e uma camisetinha do Grêmio de presente, né, Xande? Que eu tô só na tua... Tô só na tua... Olha aqui, ó. O Ricardo mandou Palmeiras campeão. Vai, o Ricardo tá com o palpite furado daí. Ô, jovem. Aí não, né? Atlético vice. Abaixou uma entidade na hora, assim, nele. Que já saiu falando, meu. E o terceiro colocado, quem é? Tô esperando aí, Ricardo. Terceiro colocado. É uma figuraça, Ricardo. Teve um ano que ele acertou um ano. Ele acertou. Aí, deu. Ele acha que é o... Que é o Vidente. Que é a mãe de... O Ricardo é um queridão. Mandar um abraço pra ele, que ele é gente boa. A gente falava um monte de futebol. O que vai ser de mim daqui a seis anos aí na federação? Pois é, né? Já que o cara tá assim... Cara, daqui a uns seis anos tu vai tá grandão. Se Deus quiser, tu vai tá pitando... Um metro... Um metro no vento? Tu vai tá... Um metro por aí, mais ou menos. Daqui a seis anos ele tá aqui, ó. Ô, meu. Daqui a seis anos ele vai tá meio careca já, né? Vai tá com o cabelão raspado. Liso. E bombado. Que nem o voadem, assim, ó. Que nem o darom. Bombadão, assim, e nós vamos chamar ele pra... Aí nós vamos apertar ele. Aí eu vou voltar aqui, não. Ah, não. Vou voltar aqui daí, né? Aí ele vai voltar aqui. Vou voltar aqui, vou voltar aqui. Ele vai tá ganhando já uns dez pilas por jogo pra apertar. Vai tá bem. Aí nós vamos apertar ele de tudo que ele é o seguinte. Dez pilas no primeiro tempo, né? Agora tu vai dizer pra nós o que que tá rolando. Corinthians terceiro colocado. E o Grêmio que é bom na área. Te digo mais... E o Inter rebaixado, né, ô, Ricardo? Te digo mais. Ele vai tá na cabine conosco. Vai ser o nosso comentarista de arbitragem contratado já. Isso aí. Nós vamos puxar aquele projetor aqui com o campinho de futebol. Aí tu vai caminhar dentro do campinho. Projetor, tu é velho, hein, jovem? Imagina, daqui a dez anos nós já vamos tá falando de... Tu é do tempo do Multimeus. Mimeógrafo. Do Multimeus, sabe? Multimeus. O cheirinho do Mimeógrafo. Mimeógrafo. Tu te chapava com aquele jeito de Tinder, né? Ah, tribom, meu. Ah, ô, 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 ô. Manda um beijo pra minha patroa, seu viado, dizer ele pra mim. Ah, agressivo, né? Ô, 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 ô. Um abraço, então, pra patroa que te libera até pro cartão. Olha o cartão, tá devendo, hein? Como é que é o nome da patroa? Ele mandou o nome, não? O nome da patroa do Gão eu não me lembro, cara. Eu vou pedir pra ele mandar aqui. Manda aí, Gão. Manda o nome da nega véia pra gente falar. Olha o cartão, tá? Olha o cartão. Olha o Ricardo. Olha o Ricardo. Grêmio em nono e Inter em décimo segundo. Cara, se tu acertar isso aqui, velho, eu saio correndo de cueca aqui na rua. Que horror, imagina? Só ganha a gama. Não, eu já cantei a pedra pra vocês. Cantei a pedra em janeiro. O campeão brasileiro esse ano é o Grêmio. Com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Vai uma lavada, então. Não, vai ser. Marcos Artilheiro, Douglas Raí, rei de assistência. Ô, meu, o Grêmio, eu tô falando sério. O Grêmio tem todo o perfil de campeonato brasileiro. O timezinho chato, aquele que joga fora de casa e a gente só ganha, incomoda. Ganha fora, ganha em casa. Sabe o parecido com quem? Com aquele cruzeiro do Marcelo Oliveira. O timezinho bem parecido com aquele cruzeiro. Faltando uma pecinha que outra pra dar um insight. Deslanchar. Imagina uma escalação assim. Vamos fazer um exercício básico aqui, ó. Marcelo Grói, Jeromel, Wallace, Marcelo Oliveira e Edilson. Bom, bom sistema defensivo. Maicon, Wallace, Douglas. Eu acho que de repente poderia voltar o time. O Douglas vai voltar. Vai voltar o time. Douglas, Luan, Bolanhos e Barcos. O que tu acha da escalação aí? Eu acho uma baita escalação. E ainda tem banco. Juliano, Everton, Bah, Ramiro, Marcelo Hermes, quem mais me ajuda? Henrique Almeida, Bobô. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Cara, tá louco, velho. Aí eu não entendo, a galera não quer o Wallace. O cara é campeão brasileiro com o Flamengo, capitão do time, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, capitão do time. O cara é uma liderança no time, tá desgastado porque tá há muito tempo lá. Então acho que é um cara que me serve muito. Ele andou errando lá em clássicos, né? Aí os caras querem o Klaus do Juventude, cara. Não, não. O Klaus é o Bressan, 20 centímetros mais alto, cara. É um espanador de bola que dá balão. Tem que jogar lá na Geórgia, que nem aquela vez. Aquele cara veio da Geórgia, que é o lateral de ele, né? O Juscemar. Juscemar. Veio do futebol da Geórgia. Não, agora sim a gente vai resolver o nosso problema. O Juscemar. Ah, mas onde é que veio o Juscemar da Inglaterra? Pô, veio do Leicaster. Que nem os caras gostam de falar bonito, né? Agora. Não, cara. Ele veio do futebol da Geórgia. Como é que é no lateral direito aquele Paulo Sérgio, lembra? Ele fez um gol de falta uma vez no Galchão. Aí foram entrevistar ele no final. E aí, Paulo Sérgio, golaço de falta. Então a estreia no Grêmio. Ele disse, bah, esse gol aí eu quero dedicar a nega véia que tá lá em casa e vai fazer um almocinho massa pra mim hoje. Esse é de pé, né? Esse aí foi demais. Eu tô olhando aqui, né? O Brito, né? Aí o Brito. O Brito. Fala aí, ô Paulo Sérgio. Aí, ô Paulo Sérgio aqui, ó. Ah, esse gol aí eu fiz em homenagem à nega véia. Vai fazer uma janta tri pra mim hoje. E eu disse, caralho, meu, que merda é essa? E tem que ir do Flamengo, né? O cara, e aí, como é que foi o jogo? Eu não sei quem é o cara, velho. Cara, bah, a gente soa pra caralho aí. Bah, correu pra caralho hoje. Bah, hoje foi foda. Bah, a guria desse partilho com uma carinha, você lembra? Não, não. Era de uma rádio, cara. Era de uma rádio? Era de uma rádio cristã ainda. Aí ela passa pra... Não, saiu do Gil. Ah, é o Gil, é o Gil. E aí, Gil, e aí, Gil, depois do título hoje vale tudo, né? Passa ou não, vale, dá o... Dá o imba. Ah, velho, o cara da rádio, como é que pode, rapaz? Uma rádio cristã. Um jogador profissional numa rádio cosp, eu falar isso. Passa ou não, vale, dá o botão, ele fala ao vivo aí. Mas tem o Marcinho Caganeira do Grêmio, né? Sabe essa história? Não, sei não. Procura no YouTube, tem ali. Ah, tá. 2005. Procura. Sabe essa história, não? Não, eu vou contar, eu vou contar, mas tem no YouTube, né? O Marcinho... O Marcinho termina o jogo, ele me empatou o jogo. E aí o repórter de campo chega nele. Na época podia entrar no campo ainda, né? E aí, Marcinho? E o jogo de hoje? Ele falou, é... Não consegui fazer um jogo muito bom, tava debilitado aí, né? Fiquei no banco o primeiro tempo, tava cagando água aí a semana toda. Mas o professor me botou igual aí, joguei na força de vontade mesmo, passei cagando água lá a semana toda. Ah, o cara é mito, né, meu? Tá louco, que isso. Mas tem muita entrevista boa. Agora a entrevista do Marinho foi demais no Ceará também, né? Foi demais. Ah, tô suspenso? Sabia não. Que merda, velho, que merda. Sabia não. Que merda, velho. Fizeram até um pagode pra ele, né? Sabia não. Que merda. Foi, né? Fizeram funk, fizeram tudo, né? Aham, ficou demais. Aí ganhou um pouquinho no cruzeiro depois, né? Sim, sim, sim. Uma uva, dívida de passagem e tal do Marinho. É, o cara é esforçado, mas fraco das aparenças, né? Diz um amigo meu. Que ruim, né? Aquele cabelinho. É esforçada. E essa mina é esforçada, mas é fraca das aparenças. É ruim. Tá louco, é muita zoeira. A gurizada aqui do nosso vídeo. O vídeo olhou o livro do Darlay ali e pirou o cabeção. Quero saber até onde compra. Acho que não tem nem pra vender mais esse livro. Não tem mais. Darlay é nosso amigo, Darlay e Darlay. É, isso aí. Foi até uma edição limitada aí. Não sei quantos livros. Cara, de 2009 esse livro. É, foi da despedida dele, né? Isso. O ano que o Vitor era goleiro do Grêmio, mas tem o autor ali, o... Elisario é amigão do Darlay. Tava lendo uns trechos do livro ontem. Elisario Goulart Rocha. Darlay é uma lenda gremista. Da Barca Casa Editorial. Esse é o nome do livro. Vamos ver qual é a... De qual ano é. Acho que é 2009. É 2009. Isso aí é do ano que ele aposentou. Vou desmarcar a página que eu tava lendo. Lá atrás, de repente, lá tem. Não tem, cara. Não tem? O ano do livro, tu quer saber? Acho que tinha no prefácio o cara que coloca o ano. O ano é lá no... Lá na frente também, né? O ano pode ser lá na frente ou lá no final. São os dois lugares que tem o ano. É, mas o cara também, eu lembro que eu li o prefácio. Ontem ele coloca no prefácio. Ó, o livro do Darlay se acha no Mercado Livre ali. O Betinho Xionha, não sei como é que fala ali, falou que no Mercado Livre tem. Não é Gordo Xionha. É o que tu pensou. Que no caso é tu. Eu tô falando sobre o nome do cara. Falou fitness. Eu sou fitness saradeira, não me incomoda. Saradeira é bom. Aqui nós vamos comer um xizão. Depois de ouvir essa. O cara é 2009. O Romani. É. Claro, no Zé, o xizé. Mas agora a gente tem o xiz do Gabuga, né, Jó? Aqui no livro a história do Lara, velho. O cara era demais, velho. Sim, o Lara tinha um problema de coração, cara. O cara morava na Baixada. Isso, na Baixada. Morava na Baixada. O Lara tinha um problema de coração. E o médico dele disse, cara, tu não pode mais jogar. Aí ele se afastou um tempo do futebol e não conseguiu parar de jogar. Acabou voltando sem avisar os médicos, né? Aí, além disso, cara, outra coisa ele fez. Ele teve uma crise do coração. Passou mal. Foi parar no hospital. E ele tava no hospital num grenal. Ele tava no hospital. Ele disse, não quero saber de hospital. Eu vou voltar e vou jogar esse grenal. E os médicos, não, tu vai morrer, cara. Tu não pode ir lá jogar o grenal. Ele, não, não, vou jogar o grenal, azar. E depois eu volto e me interno de novo. O cara voltou, foi jogar o grenal e pegou dois pênaltis no grenal. O cara é monstro, velho. O cara é monstro. Por isso que o cara tá no hino do Grêmio, né? Não tem como. Os maiores goleiros da história do Grêmio, os vivos, a gente vai ter aqui no estúdio, completando com o Darlay. Que é o Mazarop, que já esteve aqui com a gente. Que é uma figuraça, inclusive. Quero mandar um abraço pro Maza. Se o Maza estiver nos ouvindo. Um abração, queridão. Um gremista abnegado como... É, o Maza é um cara, além de ser muito gremista, um cara inteligentíssimo. Ele é secretário de esportes em Esteio, né? Da prefeitura de Esteio, se não me engano. Uma coisa assim. E o Maza é um cara inteligente, tanto que trabalha na Rádio Umbro. Na Rádio Grêmio Umbro. Também é um dos comentaristas lá. Esteve aqui. E deu uma aula pra gente aqui de gremismo. Né? De... Do que é ser gremista e do que é já ter participado, né? Da história do Grêmio. Afinal, foi o goleiro campeão do mundo. É o cara que... É uma múmia de tanta faixa. A gente falou aqui dos títulos dele. É um absurdo que o cara ganhou de títulos. E realmente, o único cara que ganhou mais títulos que ele no Grêmio foi o Derley. Como goleiro. 19 títulos, Derley. É, o Derley tá... O Maza contou 11, né? 11 títulos. 11, Derley 16. 19. 19. 19? 19 títulos do Derley. 10 anos. E hoje eu tava lendo... A gente... Eu até falei aqui, eu acho. O jogador de futebol em atividade no mundo hoje que mais ganhou títulos foi o Daniel Alves. Brasileiro. Do mundo. O jogador hoje, mundialmente falando, que mais tem títulos em atividade é o Daniel Alves. E com a conquista do La Liga agora, do Campeonato Espanhol, ele fechou 30 títulos na carreira dele. Entre eles, títulos pelo Bahia, que foi o time brasileiro que ele jogou. Sevilha. Teve 6 títulos no Sevilha. E agora no Barcelona, mais 11 títulos. É que jogar no Barcelona daí complica, né, Jorge? Aí tu tem 2, 3 títulos todo ano. Aí fica mais fácil. Vamos fechar então, Juliano? Vamos fechar a tua lenda. Tava lendo o trecho do livro do Darnay aqui em Criachá, cara. Um trecho bem interessante que eu não marquei ontem. O livro do Mário não quis botar com marca-texto, né, velho? Tu não vai nem riscar esse livro. Que daí eu te risco a cara toda. Com o Mário é bem agressivo, o cartão. Com o ferro quente pra ficar marcado. Tu vai fechar com os nossos anunciantes? Vou fechar com os anunciantes. Então dá a lei com os dois pés. Eu tenho quanto tempo? Tu tem um minuto. Um minuto. Então tá, nosso papachola de hoje especial. Agradecer a presença do Rudieri, sucesso na carreira. Espero que daqui a 4 anos, 3, 5, 6, enfim. Espero que daqui a 2 já, né. E se Deus quiser, com qualidade, a gente vê que tu tem. Sabe tudo na ponta da língua. Falou um monte de coisa pra nós, de regras pra nós. Já foi escalada pra evitar um jogo, né, complicado. Que a gente sabe, tu mesmo trouxe pra nós que é um clássico. Nessa categoria eles tratam como um puta clássico, né. E tu já se escalado nessa fogueira aí. É sinal que tu tem qualidade. Confiar no teu talento aí. E espero que tu só cresça na carreira. Que possa, mais pra frente, estar com o escudo da FGF, da CBF. Chegar aqui e falar com a gente de novo. Voltarei. Voltaremos. Eu quero agradecer muito aí a presença por ter prestigiado. Eu já vou te dar o tempinho pra tu mandar um abraço pra Liga. Fica tranquilo. Ele tá aqui suando, passando a mão na testa. Vou dormir na casa da princesa, acho. Então eu falo dos nossos apoiadores, a galerinha. A gente tem um minutinho pra dar um giro aí rápido. O nosso papo pachola especial de hoje, né, com o representante da FGF. Em nome da galera da Rede Leve Pizza, 3472-1818. Aqui em Canoas, a pré-assada de Canoas. A dona Máquinas de Café, 513062-3040. Fica na Avenida Brasil, ali em Porto Alegre. Nosso amigo Rafael. Um forte abraço pra ele. Um abração lá pro Arthur, da Print Paper Online. Também aí é praticamente uma gráfica expressa, cheia de promoções no site deles, que é o printpaperonline.com.br. Decore LED, iluminação LED residencial e comercial. O telefone é o 51377-5656. Porto Executivo, 3346-4100. Personalize brindes personalizados, 8600-9060. Inspire mais festas criativas. Um abraço pras meninas lá, pra Betina. Que o telefone é o 5196-2582-15. Um minutinho, Gabriel. Começa contigo os abraços. Cara, vou mandar um abraço pro Cabeça, que tá lá nos ouvindo. Grande Cabeça. Abraço, Cabeça. Beijão pro Cabeça, meu pai. Cabeça. E a mãe, Dona Elaine, que tá lá sempre na escuta. Vou mandar um beijo pra Thaís Dutra aqui, que tá sempre no palpite, sempre mandando uma historinha. Falou do John Beltrame hoje. E é isso, gurizada. Hoje a noite foi de poucos abraços. Pouquíssimos abraços. Fala aí, ô Rudieri. Queria mandar um beijo. Um beijo pra minha esposa, Renata Azevedo. Nega véia, óbvio. Se não mandar, deu, né? Claro, dorme na casa do cachorro. Meu pai, que se não fosse ele eu não estaria na nossa vida aí, né? De árbitro de futebol. Correndo atrás da bola. Cláudio Fontoura. Show de bola, um abraço pro velho. Beijo pra minha mãe, Sandra Fontoura. E é isso aí, meu velho. E um abraço pros meus companheiros de arbitragem, né? Meus colegas. Show de bola. Federados. Top. Show de bola, cara. Então eu vou começar aqui também. Mário Godói, dali. Vou mandar um abração aí pra Carla Nalderer. O Leone Augusto da Silva. Pessoal que tá nos assistindo aqui na nossa fanpage. O Samir Cury. O Lucas Arthur dos Santos. Sandro Rosa. O Maximiliano Brito. Conhece, Juliano? Meu primo, né, véi? Um abração pra ele. Um abraço. O Leandro Boardman. Tá falando. Primeira vez que tô gostando muito de vocês. Valeu, Leandro. Show de bola. Baixa os aplicativos aí, cara. É rádio Grêmio Pachola. Tanto no Android quanto no iOS. Para o Windows Phone não tem, gente. Então tem que entrar no nosso site. Que é radiopachola.minhawebradio.net. Beleza? Só baixar lá. Só entrar no site lá que dá pra nos ouvir. O Jorge Negreves aí tá sempre junto. O Douglas Betinardi. O Lindonês Nunes. Lindonês, um abração aí, cara. Primeira vez nos ouvindo e nos assistindo. Show de bola. Tamo junto. Tá? O Lucas Arthur. Já falei o nome dele. Gustavo Henrique. Gustavo, deixa o teu telefone no bate-papo do Facebook ali da nossa fanpage. Que eu coloco... Que eu te coloco no grupo do nosso WhatsApp, tá? É isso aí. E um abração pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. E pra família inteira que tá sempre apoiando. E tamo junto. Pra você e pra Sacha. E quarta-feira é um dia mega especial aí. Teremos uma grande notícia, uma notícia bombástica. Que será dada às 22 horas e 57 minutos. Anotem no seu celular. 22 horas e 57 minutos. Bota pra despertar que nós vamos dar essa notícia. Show. Na minha parte é isso, Gabriel Lauchem. Fechamos então o papo pra sala de hoje. Um abracinho também, né? Ah, tu não mandou ainda? Não mandei, não mandei. Eu só falei os apoios e passei a bola. Sorry, então. Dá lei com os dois pés. Um abraço pra Fátima, que ela tava ouvindo a rádio. Também viu ao vivo. Diz que o Bruno ficava me chamando quando me via. Pai, pai, ô pai ali. Mandar um beijinho pra ele e pra Marina também. E pra toda a galera que nos escuta. Que fiquem ligados na quarta-feira. A gente vai fazer esse anúncio aí. Que é uma situação que vai ser muito especial pra todo mundo. No coração, Gabriel. Não, não, não fala nada. Cheguei só até aí e deu. E na expectativa já pra sexta-feira. Que teremos o Danley aqui. E já que teremos o Danley aqui na sexta. Eu quero encerrar o Papa Chalo de hoje com uma frase. De um trechinho que o Eduardo Bueno fez o prefácio desse livro aqui. O primeiro prefácio foi ele que fez. Então eu quero encerrar com esse trechinho do Eduardo Bueno. E na quarta-feira eu escolho outro trechinho pra encerrar também. Do livro. E o Danley e o Eduardo Bueno falam assim. Vamos abrir aspas para o Eduardo Bueno. Danley foi o maior goleiro do Grêmio em nossos tempos. Porque Danley, como Lara, é uma genuína lenda gremista. Uma lenda viva. E nós, como bons torcedores, sabemos seu nome elevado. Eduardo Bueno Penino. Maza. E encerramos com essa hinta hoje. Beijo, Mica. A Mica entrou agora no vídeo. Ao vivo. Beijo, valeu. Show de bola. Tchau, galera. Até quarta. Um abração aí. Fiquem com Deus. E aí E aí